Comissão de Direitos Humanos, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Nós vamos fazer o registro no terminal, por enquanto só tenho eu de deputada aqui. Só um momentinho, eu acesso aqui. Leitura da ata, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Inter, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Bom, antes de darmos início à nossa audiência, nós gostaríamos de esclarecer que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia. É uma reunião e uma audiência interativa. As pessoas que estão no interior, que nos acompanham no dia a dia da Assembleia Legislativa, podem enviar suas perguntas, seus destaques e questionamentos para os convidados desta audiência agora à tarde. A finalidade desta reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os níveis de agrotóxicos presentes na água consumida no Brasil e, especialmente, em Minas Gerais, com base na pesquisa por trás do alimento realizada pelas organizações Agência Pública, Repórter Brasil e Público EI, divulgada em 15 de 4 de 2019, considerando que o acesso à água limpa e segura é um direito humano essencial a todos e todas. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende essa audiência pública. Eu gostaria de convidar, então, para tomar assento à mesa, aqui à mesa à frente, os seguintes convidados. Isso. Nós vamos convidar o Rodrigo Carvalho Fernandes, ele é engenheiro agrônomo do Instituto Mineiro de Agropecuária Minas Gerais, representando aqui o Tales Almeida Pereira Fernandes, diretor-geral do IMA. Por favor. Isso. Nós estamos convidando para não ficar uma mesa aqui também esvaziada, aqui na frente. Vamos convidar a Iris Antônio Horta Filho, gerente de divisão de qualidade e controle laboratorial da Copasa, aqui representando o Sinara Inácio Meirelles, diretora-presidente da Copasa. Vamos convidar ainda o Érico da Gama Torres, é o coordenador do Fórum Mineiro de Combate aos Agrotóxicos. Vamos convidar a Marilda Quintino Magalhães. A Marilda está dando uma entrevista, logo quando ela chegar aqui, a gente convida para a mesa. Luísa Melgaço, ela é técnica da Rede Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, está aqui também representando a articulação mineira da agroecologia. Representando a Lorena Fernandes, que é a coordenadora da rede. Vamos convidar o Diego Gazola, representante do coletivo Rio Verde Vivo, do Sul de Minas, e pesquisador do projeto Nascentes da Crise. Como esse espaço está vago, nós gostaríamos de convidar as pessoas para ocupar esse espaço aqui dentro. As pessoas que estão sentadas aqui na lateral, por favor. Boa tarde, Fredio Vander. As pessoas podem sentar aqui dentro, por favor. As pessoas que queiram participar, podem ocupar as cadeiras aqui do lado de dentro. A gente registra a presença da Débora Correia Fernandes, também, que vai participar. Ela é na lista química da Copasa. Como a gente já tem uma representação aqui na frente da Copasa, a Débora ficará aqui e contribuirá também com a nossa... Nós estamos também reclamando do... Temos que saber se o ar-condicionado está ligado. As pessoas estão falando que está quente e muito quente aqui na sala. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência, eu começo a tecer minhas considerações iniciais, alertando que o tema dessa audiência tem sido tema de vários colegas parlamentares, quando fazem uso da tribuna e, acima de tudo, nas audiências que a gente tem aqui, principalmente com os representantes do governo da CEAPA, que é uma secretaria que nós temos dialogado nos últimos tempos. Nós também queríamos registrar a presença do Nathanael Nogueira, que é engenheiro agrônomo do IMA. O Rodrigo, já li, não é? O Rodrigo já está aqui. Ok, e a Marilda Carvalho já chegou aí? A Marilda foi dar uma entrevista e, logo após a vinda dela, a gente a convida para fazer parte da mesa. Dando continuidade, os motivos, então, de chamar essa audiência, eu já disse, é decorrente de várias intervenções que já ocorreram aqui nessa casa, com as preocupações decorrentes, nós não estamos falando do controle e da fiscalização, mas do uso, da quantidade de uso de agrotóxico no Estado e no país. Todo mundo vem acompanhando quase que semanalmente a liberação de mais veneno, mais veneno no Brasil. Em Minas Gerais não é diferente. Nós estamos falando que até o ano passado e este ano existe um projeto de lei de minha autoria, que é um projeto de lei sobre a redução dos usos de agrotóxico e fortalecimento da agroecologia e produção orgânica. Só para ter uma ideia, segundo essa pesquisa apresentada, uma das cidades, o Montes Claros, o norte de Minas, nessa pesquisa aponta que há 18 tipos de resíduos de agrotóxico na água. A nossa preocupação, essa audiência, é muito no sentido da gente também aprender mais, refletir, dedicar-se a esse momento para pensarmos na qualidade da água. E é lógico que, para a gente, isso é uma cadeia. Água contaminada significa solo contaminado, alimento contaminado, vamos dizer, ameaças ao ecossistema de modo geral. E nós queremos que, de fato, Minas Gerais seja uma referência. Apesar do Brasil estar liberando uma quantidade grande de agrotóxicos, nós queremos que Minas Gerais seja uma referência de um Estado que haja transição para a produção agroecológica e orgânica, pensando na saúde pública, pensando acima no nosso meio ambiente, quando a gente fala de veneno e de agrotóxico, estamos falando de gente, de bicho e de mata. Então, dessa forma, nós, assim como outros deputados da Casa também vêm discutindo esse tema, nós resolvemos fazer a primeira audiência para discutir os resíduos de agrotóxicos na água em Minas Gerais. E aqui estamos trazendo os representantes do governo. E a gente quer sair daqui dessa audiência mais esclarecidos, inclusive para a gente tomar as devidas providências, devidos encaminhamentos, pedido de providências com relação à questão da qualidade da água aqui em Minas Gerais. Então, durante também a fala dos convidados, e depois a gente abre para o debate público, na primeira rodada são os convidados que vão falar, e, em seguida, a gente abre para o debate público na certeza de que essa casa, que é uma casa de leis, que é uma casa do debate, é uma casa do diálogo, nós possamos construir pontes para esse processo de transição. E é lógico que a gente sabe que nós temos algumas diferenças nessa perspectiva do agrotóxico, principalmente com o governador, com a secretária, mas, mesmo assim, a gente continua fazendo o debate, fazendo os enfrentamentos necessários para essa construção de menos veneno, menos agrotóxico aqui em Minas Gerais, para o bem dos mineiros, para o bem de todos nós e do meio ambiente de modo geral. Neste momento, então, eu passo a palavra aos convidados e a ideia é que vão dispor de 10, no máximo 15 minutos para cada exposição. Nós vamos ouvir primeiro o Rodrigo Carvalho Fernandes, ele é engenheiro agrônomo e está aqui representando o Tales Almeida Pereira Fernandes, do Instituto Mineiro de Agropecuária, do IMA. Bom, gente, boa tarde a todos. De antemão, eu quero agradecer à deputada Leninha, na figura dessa Casa do Povo. Para a gente é sempre uma lisonja estar aqui na Casa dos Legisladores, mas, sobretudo, na Casa do Povo e dos produtores rurais. Então, para a gente, é uma oportunidade singular. Nós estamos mais habituados aí na Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Então, vir na Comissão de Direitos Humanos é uma singularidade de expor com mais detalhamento as ações do sistema agricultura, principalmente na esfera de agrotóxicos, que é, sem sombra de dúvida, uma das tecnologias mais polêmicas da nossa pungente agricultura. E a Leninha falou de informação, é o que eu pretendo passar nessa apresentação, porque nós vamos falar de agrotóxicos. Os agrotóxicos são feitos para manejar pragas, doenças e plantas espontâneas. E eu posso afirmar para vocês que a maior praga que existe é a desinformação. Então, nos fere de morte quando um discurso raso, principalmente vindo de setores da sociedade urbana, rotulam todos os nossos produtores como se fossem desmatadores, poluidores, contaminadores de alimentos. Muito pelo contrário. Eu posso assegurar que a maioria avassaladora dos produtores rurais, além da nobreza de produzir alimento, produzem alimentos, produzem água, produzem energia, e mais do que isso. Eu sou engenheiro agrônomo, mestrado em ciências agrárias, e eu não conheço muito bem de outras molas propulsoras da nossa economia. Eu conheço razoavelmente bem das ciências agrárias. Eu posso assegurar que a agricultura conduz com maestria o binômio da sustentabilidade, que é produzir e preservar de forma concomitante. Hoje eu fico especialmente lisonjeado... Acho que o teclado não está... Passou, não. Passou. Eu fico extremamente lisonjeado hoje porque eu sou egresso do IMA, então eu estou representando aqui a minha instituição mãe e também estou representando a minha instituição atual, que eu estou como superintendente da Secretaria de Agricultura. Então, em 12 anos de carreira, eu estou aqui hoje com a grande lisonje, sorrindo de orelha a orelha, de representar as minhas duas instituições. Minha instituição mãe, que é a minha primeira, e a instituição que está me acolhendo. E, para deixar claro, eu vou discorrer sobre agrotóxicos com conhecimento de causa. Essa foto exemplifica bem os três primeiros anos da minha carreira. Foram em Loco, no sul de Minas, no Exército de Machado e na Serra de Pouso Alegre, numa abrangência de 53 municípios, fiscalizando praticamente diariamente o uso de agrotóxicos em propriedades rurais, estabelecimentos comerciais, monitoramento de resíduos. E, depois, na sede, tive a grande honra também de suceder o nosso atual diretor-geral na coordenação de agrotóxicos durante cinco anos. Aqui, um dos nossos grandes mentores está sentado à mesa, Nathaniel, a sua carreira toda, mais de 30 anos dedicados ao uso racional, à defesa agropecuária. Teria muito mais propriedade do que eu para estar sentado aqui na mesa falando. Então, agrotóxicos na agricultura, ninguém entende mais no Estado de Minas Gerais que o Instituto Mineiro de Agropecuária. E é com essa bagagem que eu vou fazer os apontamentos para vocês hoje. É muito fácil a gente defender a agricultura na punjança da geração de divisas, riquezas, um terço do nosso PIB. Literalmente, salvamos a lavoura. O nosso grande desafio, e é um desafio hercúleo, é mostrar que a agricultura é igualmente punjante na dimensão da sustentabilidade. Sustentabilidade é essa abordada da forma holística que deve ser, não da forma reducionista somente no prisma ambiental. Então, eu posso assegurar para vocês que a agricultura, na dimensão socioeconômica e também na dimensão ambiental, produz e preserva com maestria. Os dados da Embrapa, os dados científicos, a ciência pacifica os conflitos. Todos os dados da Embrapa, os dados do próprio Cadastro Ambiental Rural, desmistificam esse rótulo extremamente injusto com produtores, com qualquer outra coisa que não seja a nobreza de produzir alimento. Não sou ingênuo ou tópico de achar que não existem arestas que precisam ser aparadas, existem produtores que precisam ser melhor educados e existem até mesmo produtores que precisam ser punidos, caso cometam irregularidade. O que nos fere de morte é colocar todos numa vala comum, como se fossem negligenciadores de qualquer recurso natural, hídrico, solo ou até mesmo alimento. Então, deixar clara a nossa visão, o que eu preparei para vocês hoje na guia de apresentação. Sistema CEAP, a visão da CEAP em relação aos agrotóxicos, arcabouço legal e a parte mais interessante, que são as nossas ações na esfera de agrotóxicos, especialmente o monitoramento de resíduos, que é o grande mote dessa Assembleia hoje. A educação sanitária, que permeia todas as nossas ações e o que nós consideramos a grande cereja do bolo e que coroa todo o sistema agricultura, defesa, assistência técnica, extensão rural e pesquisa, com as propriedades certificadas, tanto orgânico, SAT, como o modelo convencional, mas com boas práticas. Então, deixando claro, o sistema agricultura, a gente está aqui na Comissão de Direitos Humanos, então faz necessário apresentar. Eu sou egresso do IMA, que é um dos nossos três pilares, com a defesa e certificação. Também compõe o nosso sistema EMATER, que dispensa apresentações. EMATER tem 70 anos, só faz 70 anos quem se reinventa todos os dias. E a IPAMIG, com a pesquisa agropecuária, cada vez mais aplicada para resolver problemas latentes dos produtores rurais. Nós precisamos quebrar o paradigma da pesquisa muito restrita ao meio acadêmico. Precisamos que ela realmente resolva problemas do cotidiano dos produtores. E, em um momento de crise, eu vou parafrasear aqui um colega do Ministério da Agricultura, que ele sempre fala que é uma linha tênue de corporativismo que é salutar. Eu exacerbo essa linha tênue na estratosfera para falar dos meus colegas. Então, essa é uma foto alusiva aos 20 anos do IMA. Já temos mais de 25 anos, só com a nomenclatura IMA. Se eu pegar outras nomenclaturas aí que o próprio Nathaniel vivenciou, a gente tem muito mais de 30 anos. Mas nós só vamos sobreviver às crises com o capital humano, que é o que nos salva. Então, eu levo o corporativismo à enésima potência para falar dos meus colegas. Toda a abnegação e o espírito público dos fiscais agropecuários, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, médicos veterinários, toda a área meio que compõe o sistema de agricultura é que fazem com que o Estado de Minas Gerais seja o mais seguro em relação à utilização de agrotóxicos. E a visão institucional? Então, a CEAPA está ao lado do produtor rural, de todos eles, desde o agricultor familiar até o patronal. E em qualquer modelo de exploração agrícola que ele opte por utilizar. Desde o convencional, com a utilização de adubação, agrotóxicos, melhoramento genético, irrigação, até os que optam por um modelo orgânico ou um modelo sático que permite a adubação química, mas não os agrotóxicos. Então, utilizar ou não agrotóxicos é uma decisão do produtor, é um livre arbítrio do produtor rural. E a CEAPA é a nossa diretriz maior, é o nosso dever sagrado amparar todos esses produtores. E não podemos fechar os olhos que mais de 90% dos produtores optam pelo modelo de exploração agrícola convencional, que é com a utilização de agrotóxicos, com a utilização de adubação química, melhoramento genético, transgênicos, todo esse rol tecnológico que faz a nossa agricultura tão pungente e competitiva mundialmente. Então, a nossa visão é totalmente isenta de conflitos de interesses. Nós não apregoamos o uso de agrotóxicos, nem o desestimulamos. O que nós fazemos é respeitar os modelos produtivos e, em hipótese alguma, vilanizar ou demonizar qualquer tecnologia da agricultura. E, para isso, também, já pegando o gancho da fiscalização, nós também temos bem claro que a figura do fiscal carrasco não vai resolver o problema e só a educação e conscientização também não. Então, é uma dobradinha, um binômio aí também, a gente falou do binômio para a sustentabilidade, um binômio para o uso racional de agrotóxicos, é o comando e controle, a fiscalização em parceria com a educação e conscientização. E o IMA é vanguardista nesse processo. Embora seja um órgão essencialmente da defesa agropecuária, a educação sanitária e a razoabilidade está em todas as nossas ações e arraigados em todos os nossos fiscais agropecuários. Então, já, infelizmente, agrotóxicos ficam muito permeados num campo essencialmente ideológico, desinformação, vilanismos que levam ao alarmismo. O alarmismo não é salutar para nenhuma esfera. Há uns equívocos de fazerem dicotomia entre agricultura e meio ambiente, agricultura e agronegócio. E falar mal de agrotóxicos, muitas pessoas acham que falar mal de agrotóxicos eu estou afetando só as grandes multinacionais. Monsanto, Weyer, Basque, Singenta. Falar mal de agrotóxicos, eu estou falando mal indiretamente dos meus produtores rurais e do meu setor produtivo. Então, nós temos que ter bem claro essa interligação. E a CEAPA jamais se furtará do debate. Então, esses são alguns que eu já participei exclusivamente de agrotóxicos nesses 12 anos de carreira. E sempre que a CEAPA não está presente, o produtor sai prejudicado. Então, Leninha, eu quero agradecer de coração. O contraponto é salutar para fortalecer nossa democracia tão fragilizada nos últimos tempos. E que bom, vou parafrasear o Tizé aqui, que mesmo que a gente não concorde com todas as ações, a gente tem que sentar à mesa para discutir. Só assim que a gente vai conseguir melhoras para a nossa sociedade urbana e rural. Então, deixar claro o que são agrotóxicos. Muita gente fala de agrotóxicos, e eu posso assegurar que alguns da sociedade urbana nem sabem para que servem. Só sabem que é ruim. Então, agrotóxicos, que é uma das tecnologias mais relevantes para a nossa agricultura tropical, e ela é para manejar pragas, doenças e plantas espontâneas que acometem a nossa agricultura. Ninguém usa agrotóxicos porque morre de amor por agrotóxicos. Usa porque ele é eficiente para a eficiência agronômica e para manejar as pragas e doenças que acometem a nossa agricultura. Principalmente a nossa agricultura tropical. E, à luz da lei, desde o agrotóxico químico até o controle biológico que nós temos que fomentar, são agrotóxicos. A diretriz deles é para manejar pragas, doenças e plantas espontâneas. Então, desde o químico, até na ciclonédia sanguínea, lá na Joaninha, que é um controle biológico, tem essa diretriz maior. Obviamente, a gente tem que cada vez mais fomentar o manejo integrado e também o controle biológico. Discutir arcabouço legal, legislação, é um tanto quanto maçante, mas é nossa bíblia. Eu sou egresso do IMA, então, legislação é nosso caminho da roça. Eu posso assegurar para vocês que a legislação, tanto federal quanto estadual, ela não deixa nenhuma ponta solta. A legislação de agrotóxicos, ela aborda desde o registro até o monitoramento de resíduos em espécie agrícola, solo e água, passando por destinação das embalagens vazias de agrotóxicos. Então, o decreto de Minas Gerais é o 41.203 do ano de 2000, ele está quase com 20 anos, e ele atribui competências cristalinas a três secretarias de Estado. De agricultura, que destina para o IMA, as suas ações, é a que eu vou discorrer com mais propriedade, e também ações para a Secretaria de Estado de Saúde, basicamente as intoxicações, agrotóxicos utilizados em perímetro urbano, e para a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, para agrotóxicos também em espécies florestais em recursos hídricos. Então, aqui eu já quero corrigir uma distorção, a secretária Ana, e eu sou cada vez mais fã dela, e não é puxa-saquismo, porque, diferentemente de outros, que seria muito confortável fazer um discurso de jogar para a torcida, de acordo com o ambiente, ela tem um discurso de estadista. Ela não se furta do debate. Então, em duas ações, já numa reunião do CEDRAF, na qual a Leninha participou, e num seminário do Fórum Mineiro de Combate aos Agrotóxicos, ela deixou claro qual é a visão institucional da CEAPA em relação aos agrotóxicos. Seria muito fácil ela vir num discurso de jogar para a torcida e falar vamos trabalhar só com orgânico, vamos fomentar só o controle biológico, mas não. Ela deixou claro que a CEAPA ampara todos os produtores rurais. Não fazemos diferenciação e não somos excludentes. Aqui eu quero corrigir uma distorção, lógico que há livre imprensa, a imprensa tem que ser, obviamente, livre e cada vez mais atuante, mas nós fomos sabatinados, no bom sentido, aqui nessa casa também, semana retrasada, em relação a... E é bom que todo quadrimestre nós vamos estar aqui expondo as ações do sistema agricultura. E uma das distorções foi que a secretária expôs e partiu do IMA, que é o órgão mais isento de conflitos de interesse em relação aos agrotóxicos. É o órgão que fiscaliza agrotóxicos. Partiu do IMA alterar o nosso decreto. Porque ele tem quase 20 anos, não é anacrônico, mas 20 anos, a gente precisa da melhoria contínua e rever esses marcos legais. Mas, acima de tudo, houve uma distorção nos valores financeiros, como a padronização com as unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, que antes era o FII, o FPM, e agora, para as atuais, o FENGS, houve uma majoração de quase três vezes o valor dessas multas. Então, é a razoabilidade, o bom e velho meio termo que tem que reger nossas vidas, e a dosimetria, entre até mesmo eu cometer uma irregularidade e o quão eu vou ter que pagar por essa irregularidade. Então, atualmente, nós temos multas que tiram o agricultor familiar da atividade. e isso é um mal maior. Eu caso até êxodo rural. Então, tem que ter um cuidado aqui, e o título já está errado. Ninguém é multado por usar agrotóxicos, ninguém é multado por dirigir um carro. Você é multado por cometer alguma irregularidade na utilização de agrotóxicos ou dirigindo o seu carro. Então, nós vamos corrigir uma distorção de o FII para o FENG e não diminuir multas ou ser negligenciável com quem comete irregularidades. Então, já rapidamente, registro, que é, sem dúvida, o tema mais polêmico. Acho que o Ministério da Agricultura não está sentado à mesa e é quem rege toda a parte de registro. Mas eu posso assegurar para vocês que passa pelo crivo de três ministérios do Brasil. Então, passa pelo crivo do Ministério da Saúde que destina para a Anvisa verificar todo o impacto toxicológico desses agrotóxicos. Então, esses nexos causais diretos que são falados de carcinogênicos, mutagênicos, má formação fetal. Lá no registro isso já é aparado e, obviamente, não é registrado caso apresente alguns desses fatores. Você passa para mim, por favor, eu vou te avisando. De forma análoga, passa pelo crivo do Ministério do Meio Ambiente que destina para o IBAMA todo o impacto ambiental desses produtos classificados de 1 a 4. Pode passar, Carla? Eu vou acelerar que o tempo está acabando. E também, igualmente, pelo crivo do Ministério da Agricultura que concede o registro final avaliando, balizado nos crivos da Anvisa e do IBAMA e a eficiência agronômica desse produto. Ou seja, se ele vai manejar aquela praga, doença ou planta espontânea. Pode passar. Aqui é um panorama. Nós temos mais de 2 mil agrotóxicos registrados no país e 1.595 em Minas Gerais. Aí eu quero fazer dois paralelos. Primeiro que fala assim, ah, parece muito expressivo, eu tenho mais de 2 mil agrotóxicos. Assim, que bom, porque eu tenho um mercado mais justo. E quando você faz um paralelo, pode passar mais um, Carla? Eu estou falando de marcas comerciais. A mais famosa dela que é o glifosato, que é o ingrediente ativo, e a marca comercial mais famosa que é o Randap, então só ela tem mais de 60 marcas. Então, na verdade, eu tenho um comércio mais justo. Eu tenho 287 ingredientes ativos distribuídos em milhares de marcas comerciais que vão conseguir mais competitividade e baratear esses produtos para o produtor rural. Pode passar, Carla? E agora algumas perguntas e respostas, que a gente está muito em época de notícias falsas. Vamos pôr o dedo na ferida para cicatrizar algumas delas. Pode passar, Carla? Verdades ou mentiras? Somos os que mais utilizamos agrotóxicos? Em números absolutos, sim. Minas Gerais, felizmente, está tanto abaixo... Ah, vai passar para mim. Está tanto abaixo da média... Não, Carla, volta um. Tanto abaixo da média nacional quanto da média mundial. Pode passar, Carla? Se relativizarmos esses dados, aí vamos para a parte mais estatística. Eu sou um homem da ciência, então vamos falar em ciência e estatística. Quando a gente pega por produtividade, por produção, por toda a nada, somos apenas o 44º. E eu gosto muito de mostrar isso porque dados da FAO, então tantos os rotulados de ambientalistas quanto de ruralistas usam a FAO, que é um braço das Nações Unidas, para discorrer sobre seus dados. Pode passar, Carla? O Jornal Nacional falou que... Está claro, né? Mais de 200 agrotóxicos foram liberados, mas aí também não são novos agrotóxicos, são novas marcas comerciais. E o ingrediente ativo foi apenas um novo. E está na legislação, todo novo agrotóxico registrado, ele tem que ser igual ou menos poluente que um já existente. Então, não existem produtos mais poluentes no mercado. E novos produtos, apenas um ingrediente ativo. O resto é nessa quebra de patentes genéricos, que é muito importante para um mercado mais justo. Pode passar? Intoxicações. Estão de 10 anos aí, foram mais de 800 mil notificações, 43 delas por causa de medicamento humano. apenas 5% por causa de agrotóxicos, fontes do DataSul, Sinetox, Sinan, todos esses. Pode passar, Carlos? Desses 5%, mais de 90% deles é pelo uso não, não o uso ocupacional, não é o uso na agricultura. É usado para tentativa de aborto, para suicídio. Desses, apenas 1%, que é o do uso na agricultura, não são recuperados, sendo que quando os remédios são 14%, remédios humanos. Pode passar, Carlos? Então, todo esse rol é o que o IMA faz, desde o cadastro até o monitoramento de resíduos de agrotóxicos, passando pela educação sanitária, pode passar? Pode passar mais esse, é todo o nosso rol de competências. Não é qualquer revenda que comercializa agrotóxicos, não é numa vendinha ali que vai, outra fake news que nós temos muito. Um estabelecimento para estar apto para comercializar agrotóxicos, ele tem que passar pelo CRIVO, não só do IMA, mas do Poder Municipal por meio do Alvará, pelo CREA, que acho que está convidado e tinha que sentar a mesa aqui também, e ele já tem que estar afiliado a uma central ou posto de recebimento para devolver essas embalagens e o CRIVO final do IMA habilitando esses estabelecimentos. Pode passar, Carlos? Esse é o panorama que nós temos, mais de mil revendas, 10 fabricantes, 159 prestadores de serviço e 43 armazenadores. Então, o quão pungente é esse setor produtivo? Isso em mais de 600 mil produtores rurais que o nosso censo agropecuário já aponta. Pode passar? Todos esses dados são transparentes, estão todos os estabelecimentos, marcas comerciais, legislação, está no site do IMA aberto ao público, transparência é a nossa regra. Pode passar, Carla? Vamos acelerar. E agora das fiscalizações. Quando eu falo que o IMA, o Estado de Minas Gerais é o mais seguro em relação aos agrotóxicos, eu não estou sendo ufanista, não. São os dados oficiais do Enfisa, pode passar. O grande mentor está aqui na mesa, que é o Nathaniel. As duas primeiras edições foram aqui, já teve mais de 40. Eu tive a grande honra de coordenar em 2013, quando veio a terceira vez aqui para Minas Gerais. Mas o mais interessante do Enfisa, passa, Carla, são os dados que eles apontam. E os top 10 dos Estados, Minas Gerais é o que mais fiscaliza o comércio. Pode passar, Carla? E, principalmente, é o que mais fiscaliza o uso de agrotóxicos em propriedade rural. É onde está o maior potencial de risco. Então, nós somos mais que o dobro do segundo colocado. Pode passar, Carla? De tudo que é feito no Brasil, todas as ações de fiscalização, 27% são feitas em Minas Gerais. É o Estado que é mais que o dobro do segundo colocado. E o que é mais louvável pode passar, Carla? E o que mais louvável é que nós somos apenas o sexto em consumo e somos o que mais fiscalizamos. Passa, Carla? E o que mais educamos? Então, a gente fiscaliza, comanda e controle e educa. Somos o que mais fazemos no Brasil, embora não sejamos o que mais consumimos agrotóxicos. Pode passar? Aí o uso, três pilares, aquisição adequada, utilização adequada e destinação final adequada. Pode passar? A raríssima pauta positiva quando se fala de agrotóxicos. Nós somos a logística reversa de embalagens vazias. O que hoje se discute para outros escopos, agrotóxicos já tem desde 2002. Então, nós já temos quase 20 anos com mais de 94%, pode passar, Carla? Do que é utilizado é corretamente devolvido. E é o sonho de qualquer política reversa que um resíduo volta a ser produto. Ou como própria embalagem vazia de agrotóxicos, pode passar, Carla? Ou voltando como alguns artefatos da construção civil. Então, nós temos 17 produtos aí da construção civil que tem como base embalagem vazia de agrotóxicos. Pode passar? E agora de monitoramento de resíduos, que é o grande mote. Leninha, primeiro eu vou falar de espécies agrícolas, que é o nosso mote principal, que é consumido pela população sem tanto preparo prévio. Então, frutas, legumes e verduras, embora nós estejamos aptos e acreditados pelo Inmetro, para fazer nos três escopos. Tanto espécies agrícolas, solo e água. E quero enaltecer de novo a equipe, enaltecendo o corporativismo e o bom corporativismo, desde 2009, a Eliana está sentada aqui, a gerente de laboratório, nós somos acreditados pelo Inmetro, então, nossas análises têm credibilidade nacional e internacional. Pode passar? Aqui uns dados do programa do IMA com o PNCRC, o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes do Ministério da Agricultura. Os nossos dados são melhores que o do MAPA e, diferente do MAPA, a gente coleta em LOCO. Então, a gente não coleta em SEASAS, em Centros de Distribuição. Se tiver irregularidade, a gente sana na raiz. É na propriedade rural. Então, se tiver errado, a gente vai lá, destrói a cultura, se tiver que destruir, embarga, o que for feito. A gente consegue ir na origem, o rastreamento, onde que está errado. E, felizmente, nós temos quase 90% de conformidades no monitoramento de resíduos. Uma evolução ali ficou um pouco ruim. Em 10 anos, nós passamos de 54% de conformidades para quase 90%. Isso é melhoria contínua. Isso é o sonho de qualquer política pública. Isso é a fiscalização com a educação e conscientização, garantindo alimentos mais seguros para a população. Pode passar. Os campeões negativamente. Aí, o cuidado que a gente tem que ter para não ser alarmista. Isso, pode passar, Carla? Está lá tomate, abacaxi, pimentão, serve para subsidiar minhas ações de fiscalização e de educação. Eu não posso ser alarmista. Eu não posso ser igual ao Ministro da Saúde e falar que não comeria pimentão mais. O quão catastrófico isso é para a cadeia produtiva. A própria Anvisa mudou seus dados e ela fala que, mesmo que estejam potencialmente contaminados, eu não posso falar por toda a cultura e seria um mal maior eu parar de consumir pimentão, por exemplo. Então, monitoramento de resíduos é uma ferramenta especial, extremamente importante, para subsidiar nossas tomadas de decisão, não para causar alarmismo na sociedade urbana. Pode passar? Especificamente de água. Então, vamos lá. São dados aí fidedignos do CISAGO que apontam agrotóxicos nos recursos hídricos. Pode passar, Carla? Então, alguns aqui fiz uma pesquisa rápida para não ficar amassante. A Secretaria de Estado de Saúde de Tocantins já se pronunciou, pode passar mais um, onde ela afirma claramente que ela repudia esses dados e afirma claramente que os tocantinenses podem ficar tranquilos em relação à água potável, que todos os monitoramentos de acordo com o arcabouço legal vigente estão dentro dos parâmetros estabelecidos. Pode passar, Carla? A Secretaria de Estado de Santa Catarina, que também foi um dos estados que mais apontou. Pode passar, Carla? Também faz a nota deixando claro que os catarinenses podem ficar tranquilos em relação à água que estão consumindo, que todas elas estão dentro da luz da ciência. Pode passar. E vamos trazer para Minas Gerais. Então, aqui, sul de Minas, minha família materna é toda sul de Minas. Três pontas. Então, Machado, Carvalho, para os meus avós na cafeicultura. Pode passar mais um, Carla? Três pontas também repudiou essa nota, deixando claro para os três pontenses que a água é segura. E o que foi mais incisivo foi esse consórcio, a Arisbe, que pega 22 municípios do sul de Minas, ali em Carmópolis de Minas, onde no próprio título ela já deixou claro que é uma notícia alarmista e um fake coquetel perigoso. Pode passar, Carla? E assegurou que os 22 municípios nesse consórcio, todos os padrões estão dentro dos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, pela portaria, por todas as legislações que regulam a potabilidade da água para o consumo humano. Pode passar mais um, Carla? Então, já encaminhando, já para os encaminhamentos, a gente teve esse mesmo debate mês passado. eu estava em Brasília, na Câmara dos Deputados, estava em outro evento, na agricultura de baixo carbono, mas que bom que a gente discutiu em âmbito federal e estamos discutindo aqui também em âmbito estadual. Pode passar, Carla? E deixar claro que a agricultura, a sociedade urbana também tem uma visão retrógrada da agricultura, ela é mais do que tecnológica. Ela é uma agricultura 4.0, pegando desde o agricultor familiar até o patronal e usando cada vez melhor, usando de forma cada vez mais sustentável. Então, pode passar, Carla? Olhando o outro lado, sempre que vocês quiserem caminhar para a mitigação do risco do uso, para parar as arestras, que não são poucas, as irregularidades que têm que ser exemplarmente punidas, a CEAPA vai ser parceira de primeira mão. Agora, o que for cercear aplicação, uso, tecnologia, qualquer dessas, já posso adiantar, pelo menos na gestão da secretária Ana, que nós não andaremos tão juntos assim. nenhum direito a menos dos produtores rurais. Se ele quiser optar por utilizar agrotóxico, ele poderá fazê-lo. Pode passar? Só é um minuto nesse, Carla? É o controle biológico, então nós temos aí cada vez mais essa, fomentando o manejo natural, então com a Embrapa, Mil e Sorgo, com a Associação Mineira dos Produtores de Algodão, então algodão aí no norte de Minas, todo com controle biológico, aí vão dizer, ah, algodão é transgênico, mas é outra tecnologia também importante da agricultura. Pode passar, Carla? E, fechando, o que a gente enxerga como o grande coroamento de todo o sistema de agricultura? Nós temos um ambiente certificado, seja em boas práticas com o uso racional de agrotóxicos, seja em modelos que devem ser fomentados de agricultura orgânica e sistemas sem agrotóxicos. Então está esse todo o rol que é certificado pelo Estado de graça para o agricultor familiar, então com todas as ações dos auditores do IMA e preparo da EMATER. Pode passar, Carla? Quero enfatizar quatro escopos. O Certifica Minas Café, que é a nossa política pública mais longeva, então é desde 2008, quase duas mil propriedades certificadas com boas práticas agrícolas, tem 17 itens só de um uso racional de agrotóxicos lá, desde a aquisição até a destinação final adequada das embalagens vazias. Os escopos que nós temos que fomentar, que são os orgânicos e o SAT, mas, infelizmente, ainda é numa escala, não mexe no ponteiro, então são 27 propriedades certificadas, eu quero ter centenas, milhares de propriedades certificadas como orgânicos, estamos trabalhando para isso. SAT, que é o meio termo da transição, igual a Leninha falou, temos que caminhar para uma transição, então permite a adubação química, mas não agrotóxicos, mas são apenas 15 propriedades, temos que catalisar esse processo também, e o certifica Minas Algodão com mais de mil propriedades certificadas. Pode passar, Carla? E aí é o que a última palavra que eu quero deixar é que o nosso agricultor seja visto pela sociedade urbana como ele realmente é. Produtor de alimentos, produtor de águas, produtor de energia, produz e preserva, passa, Carla. Essa foto é proposital, é a minha reverência a todos os produtores rurais. Esse utiliza agrotóxico, ele não pode ser vilanizado, ele tem que ser visto como ele realmente é. Salva a lavoura do nosso estado e do nosso país. Pode passar, Carla? Leninha, quero de novo agradecer em nome da secretária Ana, em nome do Tales, diretor-geral do IMA. Eu sei que talvez eu tenha vindo com a única visão aqui do contraponto, mas eu acho que o contraponto é extremamente salutar para a nossa democracia e estou aberto para as colocações aí pós-fala de todo mundo. Um abraço e obrigado. Obrigada, Rodrigo. De fato, vai ser uma mesa bastante, pelas informações que você trouxe, bastante agitada. Inclusive, como autor do requerimento, acho que é importante a gente sempre falar que é importante trazer o contraponto para a gente dizer o que a gente pensa sobre a política e o que a gente quer construir dela também. Só um destaque na sua fala. Eu estou tramitando um projeto de lei aqui, 859 de 2019, que eu estou propondo vedar a isenção de CMS para a produção e comercialização de agrotóxico. Então, são coisas que a gente vai fazer batalhas aqui dentro da casa, mas no sentido de a gente ajustar um pouco. Inclusive, você tem um monte de empreendimentos, você tem um monte de iniciativa social que não tem isenção nenhuma. Muitos projetos de convivência com o semiárido que nós estamos interrompendo de guardar água da chuva, porque você compra o material para fazer as tecnologias sociais, porque o CMS é altíssimo. Estão correndo risco de encerrar com um programa tão importante para o semiárido mineiro. Outra coisa, do algodão. Eu sou lá do norte de Minas. Nós estamos com uma produção na região lá de Catuti de algodão agroecológico, inclusive com a Embrapa lá do Ceará, o pessoal de lá trazendo algodão, inclusive colorido, para mostrar que nós não precisamos de transgênico no norte de Minas nem de algodão transgênico, para contrapor, inclusive, essa política que só produz algodão lá se for transgênico. A nossa experiência, inclusive, em uma aliança com a loja Renner, de produzir algodão agroecológico também para contrapor e dizer que nós não só fazemos críticas às políticas, mas nós temos práticas e resultados que são satisfatórios também. Eu queria já convidar e estar aqui na mesa conosco o deputado federal Padre João. O Padre João, ele é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional e, além disso, ele coordena a Frente Parlamentar lá no Congresso de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, é um prazer tê-lo conosco, registrando a presença dele aqui. E nós vamos passar para o próximo convidado que está representando aqui a Copasa, a Iris Antônio Horta Filho, que é gerente de Divisão de Qualidade e Controle Laboratorial da Copasa. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite. Esse microfone está ligado? Está mais perto. Eu estou representando a doutora Sinara, que é a presidente da Copasa. Ela está justamente em uma reunião de conselho agora que não pôde estar presente aqui. Esse tema é muito importante demais da conta e, ultimamente, com essas notícias que tiveram, acho que veio aflorar muito mais a nossa expectativa e atenção sobre o tema. A minha área na Copasa é mais especificamente de controle de qualidade. Então, a gente fala um pouco mais dessas questões de controle, de laboratórios, que a gente está envolvido com os trabalhos desses já há algum tempo. mas a questão dos agrotóxicos, acho que passa pela importância desde a fabricação, a sua utilização, depois o que fica no alimento, o que fica no solo, que possivelmente pode estar indo para a água de resíduo desses agrotóxicos. Fiscalização e controle em todas essas etapas, em todas essas fases. nós, especificamente, na parte de água, a gente segue principalmente o que é estabelecido na portaria de potabilidade do Ministério da Saúde. Então, tem uma série de parâmetros que a gente persegue, que a gente vai analisando tanto na água, a gente fala na água bruta, como também na água tratada. A Copasa hoje, e eu tenho algumas informações gerais em termos desses controles que são feitos pelas nossas colegas empresas de saneamento também, que todos perseguem nessa questão de a gente estar podendo estar identificando e conseguindo verificar as concentrações desses compostos em água, que é o foco das empresas de saneamento. Claro que estamos progredindo para entrar nessa questão da universalização do saneamento, para passar para os outros resíduos sólidos e outros mais. A Copasa hoje tem uma estrutura laboratorial que é espalhada por todo o Estado. Tem vários laboratórios. Os laboratórios nós chamamos de médios em seis regionais. E tem um laboratório que é mais completo que funciona aqui em Belo Horizonte. Hoje a gente denomina de laboratório central, até porque essas análises hoje dos orgânicos que nós falamos lá internamente são feitas aqui em Belo Horizonte. As amostragens, os trabalhos todos de controle de qualidade são feitos lá e são trazidos para a gente analisar aqui. Está com estrutura para analisar todos os parâmetros previstos tanto na portaria de portabilidade quanto as ambientais nossas aqui do Copan e do Conama 357. chamou muita atenção nessas reportagens que tiveram nesses últimos tempos, onde aponta, por exemplo, a presença desses agrotóxicos na água, vamos falar assim. Por um lado, foi bom que chamou a atenção de todos para o tema, mas nós preocupamos também porque as pessoas, às vezes, que não têm todo o entendimento, ficam muito preocupadas. depois da gente conversar, essas empresas que manifestaram, a Copasa deixou uma nota para explicar, à medida que fosse perguntada a respeito disso, o que nós percebemos, o que foi extraído dos dados dali, de mais de 800 e tantos mil dados, felizmente, já tem bastante dado que a gente já vem fazendo em termos de Brasil, em termos de Minas Gerais, mas houve alguns equívocos na interpretação desses tais resultados, que, por um lado, é bom que a gente não está tendo assim isso na água, embora continue falando que vale a chamada de atenção para ver até quanto são os perigos que pode, a população pode estar exposta tanto com a água, que eu acho que principalmente alimentos, onde a gente possa ter esse controle. Foram citadas, nós levantamos, várias cidades em Minas Gerais, mais de 120 cidades, onde colocou-se a presença desses agrotóxicos. Mas a grande maioria, e eu vou falar da experiência de laboratório, a gente não consegue detectar a presença e concentrações da maioria deles. Quando a gente consegue alguma coisa na água bruta, mas, às vezes, até aquém do valor máximo estabelecido pelas legislações. Mas acredito, sim, que tem que ser uma busca constante disso, é um aperfeiçoamento. Atualmente, está sendo revista a portaria de potabilidade do Ministério de Saúde, coordenada pelo Ministério da Saúde, entre outros órgãos também, onde cada um dos parâmetros existentes são analisados, tem equipes de universidades, outros parceiros, pessoal da saúde, todo um grupo envolvido trabalhando em parâmetro por parâmetro, analisando um por um para ver a questão de qual seria aquele padrão que poderia trazer algum risco para as pessoas. aqui em Minas, no caso da Copasa, nós estamos com a estrutura laboratorial analisando, a gente faz em uma frequência ainda relativamente baixa, deveria ser maior, mas, por outro lado, a gente faz as análises de modo a ver se consegue detectar algum desses compostos. E a cada dia vai ser mais, nessa legislação que está sendo revista, vai dar uma ênfase e uma questão de você trabalhar com a segurança da água, são os planos de segurança da água, onde você vai poupar. Deixa eu ver que análise que eu vou fazer em função do que tem em montante do que pode ter naquela região do que tem naquele manancial. Então, a gente já focaria exatamente para você estar perseguindo e ver se consegue detectar para você ter a tranquilidade. As unidades de tratamento, tanto da Copasa e a grande maioria do Brasil, elas não estão preparadas, mas, na verdade, o que a gente percebe é que, mesmo com o sistema convencional, a gente consegue eliminar, não só dos agrotóxicos, mas de outros elementos, a gente consegue, que, na teoria, fala que eles não são removíveis nos tratamentos convencionais, mas, em grande parte, a gente consegue reduções significativas disso também. Isso dá uma certa tranquilidade para a gente. Agora, acho que é um estudo que nós temos que continuar perseguindo, a gente que é da área de laboratório, está vendo até que ponto, qual seria a concentração, qual seria aquele valor que não poderia causar algum risco à saúde de cada pessoa. A gente tem que estar perseguindo isso e é muito importante. Agora, todo esse trabalho que tem que ser feito nessas questões, no princípio da cadeia, das produções, da aplicação, do próprio alimento, que é uma questão que é diretamente, está muito mais direto, você tem, quando você aplica, ainda vai no solo e vai escorrer. Claro, a gente pensa que vai para os mananciais mesmo. Claro que alguns são biodegradáveis, essa coisa toda. Mas é uma luta que a gente tem que estar aprofundando. Agora, felizmente, mas a gente tem que aumentar isso mais um pouco, já tem uma série de mais 80 parâmetros que nós estamos analisando e, possivelmente, aumenta para um número bem maior que a gente vai estar tentando, perseguindo, para a gente poder dar essa garantia ou, pelo menos, estar interpretando e vendo a questão dessas concentrações, desses agrotóxicos nas nossas águas. Obrigada, Wairis. Nós vamos ouvir agora Érico da Gama Torres, ele é o coordenador do Fórum Mineiro de Combate aos Agrotóxicos. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Agradeço o convite da deputada Leninha. Acho extremamente importante essa oportunidade de estar presente aqui e poder debater esse tema que eu considero, talvez, dos mais complexos. eu não sou um médico, não sou um agrônomo, eu sou engenheiro civil, mas eu tenho uma especialidade que eu considero que tem muito a ver com a questão do agrotóxico. Eu sou especialista em gestão de risco. E a questão central para mim, está certo, é exatamente isso. Por exemplo, nós sabemos que o vento, a chuva, está certo, outros tipos de intempéries levam os resíduos, os agrotóxicos, para as águas, para o ar, para outros lugares. E isso, hoje, é um problema grave que está, vamos dizer, contaminando todas as águas dos rios, dos córregos, dos mananciais, e está trazendo grandes problemas para nós. Eu vou colocar aqui, inicialmente, uma... Vamos ver se está... Isso aí é um pensamento que eu acho que é importante a gente colocar isso, embora esteja em uma linguagem um pouco rebuscada, mas ele quer dizer que a saúde é, talvez, é, certamente, o valor mais estimado, mais importante para o ser humano e para a sua sobrevivência. E a universalização das ameaças à saúde gera um acúmulo constante e onipresente de ameaças que trespassam o sistema econômico e político. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, a questão da saúde, para nós, não pode ficar dentro do âmbito político, está certo? É uma defesa que nós temos que fazer acima de qualquer coisa, é pela nossa sobrevivência. Então, eu considero que o risco de uso do agrotóxico tem que ser visto por esse ângulo. Eu sou de uma instituição da Fundacentro, que vocês todos conhecem, é uma fundação do governo federal, que é voltada para a segurança e saúde do trabalho, no trabalho. E a questão do agrotóxico, para nós, é muito crítica, exatamente por causa do agricultor, do trabalhador rural, que é quem utiliza, quem aplica, quem está, vamos dizer assim, diretamente afetado pelo uso do agrotóxico. Mas, o agrotóxico acaba chegando a todos nós, seja pela água, seja pelo alimento, os alimentos bonitos que, às vezes, nós adquirimos, estão contaminados com agrotóxicos. Existe um documentário muito bem feito da Universidade Federal de Santa Catarina, em que eles colocam, explicam com detalhes, inclusive do ponto de vista da saúde humana, os impactos causados pelo agrotóxico. E é uma coisa impressionante, é uma coisa que deixa a gente realmente até fora de si, porque é muito chocante. Dando sequência aqui, nós estamos vivendo aqui no Brasil um momento meio conflituoso com relação à questão do agrotóxico. O Brasil, essa matéria saiu nesse jornal, Le Monde, vai na contramão da tendência mundial. Ou seja, nós hoje, não é só o Le Monde, todos os jornais italianos, espanhóis, ingleses e outros têm falado dessa questão, porque há um risco forte, um risco grande na utilização desses produtos. E o Brasil tomou uma posição agressiva com relação a isso, que entendo, está certo, que nós temos um modelo agrícola de uso do agrotóxico, mas nós temos que repensar isso, está certo? Vamos dizer, a longo prazo, a saúde do brasileiro pode vir a estar comprometida em função desse uso, digamos, exagerado. Bom, aqui tem algumas questões sobre o uso de agrotóxico, que eu gostaria de pontuar rapidamente. A primeira delas ali, eu já coloquei, está um pouco, bem pequenininha, ficou, porque são muitos pontos, mas eu vou tentar resumir. A primeira delas, que é a que nos preocupa mais, é que está provado e comprovado que o uso de agrotóxico causa doenças, doenças graves, câncer, depressão, vários outros tipos, má formação congênita, e pode levar até ao suicídio. Isso já está comprovado, e nós não temos como fugir disso, nós temos que saber, se for o caso, conviver até ser possível eliminar completamente o uso de agrotóxico. Há também dificuldades, o problema das externalidades, que são, o seguinte, o uso dos agrotóxicos gera um conjunto de questões, por exemplo, doenças que vão para o SUS, intoxicações, questões de doenças de pele, de depressão, etc., que chegam no nosso serviço de saúde, somos todos nós que estamos pagando, é a população como um todo, isso é uma externalidade. Então, é aquilo que o uso do agrotóxico, muitas vezes o agricultor está usando o agrotóxico, produzindo, como o amigo que falou para benefício da sociedade, porém, ele não está levando em consideração que aquilo ali pode estar gerando um outro tipo de prejuízo para a sociedade, um outro tipo de custo que a sociedade toda tem que assumir. Então, isso é uma coisa que precisa, e é talvez uma das grandes razões para se repensar profundamente essa abordagem, vamos dizer assim, agressiva que está existindo com relação ao uso de agrotóxico. O governo também estimula o uso, por exemplo, financiamento bancário e incentivos fiscais, como a deputada já colocou aqui, hoje nós temos esse tipo de problema. Quem produz agrotóxico é beneficiado com incentivo fiscal. ali, eu não consigo ler daqui, então, é difícil lembrar a todos, mas, há muito... Está difícil. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, eu vou deixar isso aí, são várias questões que estão, é a questão do SUS, está certo, que fica sobrecarregado, nós temos uma questão de notificação, que é grave também, muitos casos de intoxicação, hoje em dia, existe uma subnotificação por... é de... é, um caso para 50 de intoxicação por agrotóxico, enfim, são várias questões aí que estão em torno do tema que precisam ser, de fato, repensadas, precisam, a gente precisa olhar isso não do ponto de vista de uma guerra, mas de um ponto de vista de uma situação seguinte, o que é melhor para o cidadão, o que é melhor para a população, esse é o ponto que tem que ser de fato explorado. Bom, já disse aqui que eu sou coordenador do Fórum Mineiro de Combate aos Agrotóxicos, o Fórum Mineiro, ele é um fórum que foi, faz parte de uma rede nacional, são, se não me engano, 27 outros fóruns, existe um fórum nacional que coordena todos esses fóruns, nós, inclusive, fomos um dos últimos fóruns a serem formados, porque nós estamos com dois, não temos dois anos ainda, temos um ano, fomos um dos últimos a serem formados, e fomos desafiados, inclusive, tivemos que uma pessoa, uma procuradora do Paraná, teve que chegar à nossa frente e falar assim, poxa, mas Minas Gerais é o único estado que não tem um fórum, não é possível, e a partir daí a gente se mobilizou com a ajuda do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Estadual e de outras entidades, e formamos o Fórum Mineiro de Combate aos Agrotóxicos. Até fazendo uma menção aqui, a secretária realmente esteve lá no evento, e ela ficou incomodada com o nome Combate, Combate aos Agrotóxicos, e como também já havia ficado o pessoal da Embrapa, o diretor da Embrapa, não gostou desse nome, Combate, mas, infelizmente, não há outra maneira, está certo, da gente falar, está certo, é porque nós realmente combatemos, porque o que faz mal, o risco, está no Agrotóxico, está certo? Claro que existem formas de mitigar esse risco, está certo? Parcialmente, não totalmente, então, a gente, vamos dizer, nós temos que administrar isso. Vou rapidinho aqui. O Fórum é um espaço aberto a debate das questões relacionadas aos impactos dos Agrotóxicos, agora vai só, ele debate questões relacionadas aos Agrotóxicos, centraliza informações iniciativas e ações concretas de tutela à saúde do trabalhador, do consumidor e do meio ambiente. As instituições que fazem parte, eu não vou citar todas aqui, não, porque nós, é pouco tempo, nós hoje estamos trabalhando em cima do Planera, está certo? Que é o plano estadual de redução do uso de Agrotóxicos, é uma ferramenta muito importante e a gente está fazendo o nosso trabalho todo em cima do Planera, estamos, inclusive, agregando a capina química também, que não estava previsto no Planera, a gente está agregando. Esses aí são os eixos do Planera, que a gente trabalha com eles, são cinco, mais a capina química que nós agregamos recentemente. E aí, uma pergunta, você confia cegamente naquela água que você bebe? Confia? Nós temos hoje um problema no Brasil, que é a degradação da qualidade da água, que é um problema sério. Isso é um fato, é uma realidade. Eu estive recentemente em um evento no Ministério Público Federal em São Paulo, onde foi tratado, eles têm um projeto que se chama Conexão Água, está certo? No qual eles valorizam muito, está certo? Toda a abordagem que se dá a questão de cuidado com a água, não só a parte referente a agrotóxico, mas também outras, a questão do saneamento, que é grave também quando se pensa em água. Aí é só, é o site lá do Ministério Público, eles têm uma revista que fala das águas, pode passar, e a água essencial para a vida, também é um videozinho que eles têm do Conexão Água, é mais para trazer conhecimento. E aqui, eles têm uma série de publicações, entre elas, essas aí, eles têm metas que eles acompanham da qualidade das águas no Brasil, é mais para trazer o conhecimento das pessoas. E, finalmente, nós também faz parte do Fórum Mineiro de Combate ao Agrotóxico, o Observatório do Uso do Agrotóxico em Minas Gerais e da Agroecologia. Vou passar muito rapidamente, é uma plataforma virtual, dedicada a divulgar ações técnicas, didáticas, científicas, relacionadas ao uso de agrotóxicos e as práticas agroecológicas em Minas Gerais. Nós fizemos, fazemos questão de ter esse contraponto, que é importante, acredito que os órgãos do Estado também, a EMATER, o próprio IMA, trabalham com essa visão de ter a alternativa ao uso agrotóxico, concentrar em um único local todo o conhecimento sobre o tema, evitando a sua dispersão. Hoje em dia, nós temos muita informação, nós estamos vivendo a sociedade da fake news, informação para todo lado, e nós tentamos fazer uma seleção daquilo que é crítico, que é importante para o conhecimento a respeito do assunto. E ele é parte integrante do fórum, como eu já comentei. Isso aí é só a carinha lá do portal, pode passar. Também, divulgações constantes, vou mostrar algumas aí, tem várias aí, renúncia fiscal do agrotóxico, 9 bilhões no Brasil, isso é um absurdo, a Rússia recusando ali a soja brasileira, o Atlas do Agronegócio, enfim, outras informações que o fórum, que o observatório possui, um boletim epidemiológico a respeito das intoxicações, a questão das abelhas, que houve um morticínio, está havendo aí uma questão muito crítica com relação à morte de abelhas. E, por fim, nós temos um canal no YouTube onde a gente registra vários eventos, várias questões, onde a gente trata do tema. Ali à esquerda é uma apresentação que deu origem ao observatório, feita pelo doutor Guilherme, é um professor da Faculdade de Medicina do Paraná, que esteve aqui fazendo uma apresentação para nós sobre o observatório do Paraná. E ali são outros eventos que nós registramos aqui na Fundacentro em Belo Horizonte. estão todos convidados, está certo, a visitarem o observatório, fazerem parte do observatório, aí está o endereço, e ele fica, o observatório fica no servidor da Fundacentro, e seria bem interessante se todos pudessem, aqui há várias pessoas que já conhecem, já trabalham conosco no fórum e nos ajudam lá, mas todos são muito bem-vindos ao fórum. Então, era isso, muitíssimo obrigado. Ok, obrigada ao Érico da Gama. Nós vamos ouvir Marilda Quintino Magalhães, ela é integrante da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, está aqui representando Alan Tiguel, que é a secretária executiva da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. Boa tarde a todas e todos. Em nome da campanha, nós cumprimentamos a mesa e, em nome da figura da deputada Leninha, cumprimentamos a todos que estão participando. Eu sou agrônoma também, engenheira agrônoma de formação, me formei há 32 anos e, desde então, venho me dedicando, não especificamente a questão do agrotóxico, mas a agroecologia, segurança alimentar, nutricional e temas correlatos. E muito me estranha quando a gente escuta falar que a ciência pacifica conflitos, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, em que cientistas estão sendo perseguidos e silenciados justamente por mostrar verdades, por questionar, por mostrar que a ciência não é neutra, que a ciência tem um lado, sim, tem lados. Então, isso é algo que a gente deve refletir, de que é importante a ciência não pacificar conflitos, mas sim trazê-los à tona para que o debate seja feito de forma saudável e verdadeira. Bom, eu queria falar um pouco do projeto Por Trás do Alimento, que é desenvolvido pelo site Repórter Brasil, PublicAIS, Agência Pública, que são sites de jornalismo investigativos independentes e que têm o apoio da campanha. Segundo o Ministério da Agricultura, atualmente, existem em torno de 306 ingredientes ativos registrados. Gostaria de fazer aqui um esclarecimento. Ingredientes ativos são aqueles ingredientes que realmente atuam como agrotóxicos. O restante dos outros produtos são espessantes, são outros produtos que, às vezes, até entram em conjunto com outros agrotóxicos, podem potencializar os danos em toda cadeia produtiva, desde o agricultor até o consumidor. E não é só, acho que a gente não pode fazer uma diferenciação entre sociedade urbana e a sociedade civil como um todo, que está inquietada, que está preocupada, porque sabe que consome agrotóxicos. Não há, pelo contrário, há inúmeras pesquisas, inclusive, por órgãos governamentais que demonstram que, sim, os agrotóxicos causam inúmeras doenças, tanto intoxicações agudas quanto doenças através do acúmulo no organismo, principalmente com agrotóxicos sistêmicos que estão, vão crescendo com o produto, com o alimento, enfim. destes 306 ingredientes ativos, a portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde estabelece os limites de resíduos aceitáveis na água de apenas 27 ingredientes ativos. Então, isso é um dado extremamente alarmante, porque os outros, então, não temos referência nenhuma dos outros. O que está acontecendo com os outros? A gente pode estar aí sendo contaminado com outros agrotóxicos, como já dissem, agrotóxicos podem ser potencializados, uns em contato com outros, e trazido inúmeras doenças, inúmeras consequências para o ambiente. o que foi descoberto. Nessa portaria também está descrito que a análise deve ser feita de seis em seis meses pela empresa fornecedora da água. E o que foi descoberto? De que, na maioria dos municípios, esses exames não são feitos ou os resultados não são divulgados? Aí eu peço, eu realmente ignoro se a Copasa faz esse exame ou não faz, então, a gente ainda não tem esse tipo de dado levantado. E uma coisa que foi muito séria é que somente em 2018, através da Lei de Acesso à Informação, que este projeto teve acesso e conseguiu organizar os dados de forma mais compreensível. Então, dos 27 agrotóxicos monitorados, 20 agrotóxicos são proibidos na Europa, 11 agrotóxicos são proibidos no Brasil e na Europa, e, no entanto, eles continuam sendo usados. Então, e dos outros, a gente quase não tem nenhuma referência. Então, são dados que representam a ponta de um iceberg que ainda está para ser levantado. São testes que não cobrem todo o país se a gente entrar no site, se a gente procurar no Google. Por trás do alimento, nós vamos ter acesso a essas informações, qual município é monitorado, qual agrotóxico é descoberto na água, qual a quantidade, e não se tem, e tem poucas informações dos outros. e o que nos preocupa é que o agronegócio, ao invés de ir atrás, fazer pesquisa, não, ela coloca como se isso fosse uma coisa ruim. Por exemplo, na matéria do site AgroLink, de 24 de 4 de 2019, essa pesquisa, ela é desacreditada, então, por que o agronegócio, por que os representantes do setor, ao invés de fazerem as suas investigações, também preferem acusar, ao invés de trabalhar em cima destes dados? Infelizmente, não existe no Brasil um sistema de tratamento de água que retire ou elimine a quantidade de agrotóxicos na água. Existem filtros físicos e biológicos e existem também os filtros químicos, que, infelizmente, por serem muito caros, eles só são utilizados em casos de emergência. Por exemplo, quando existem um derramamento grande de agrotóxicos na água, aí sim, então, são filtros caros que deveriam ser custeados por políticas públicas para que tenhamos mais segurança. Dos 27 agrotóxicos testados, eu coloquei aqui os que são proibidos no Brasil, mas que são, por incrível que pareça, eles continuam sendo utilizados. E todos eles estão na classe 1, que são a classe dos extremamente tóxicos. São o aldicarbe, o benomil, mais o carbendosin, carbofurano, clordano, DDT, endosulfão, lindano, metamidofos, parationa metílica, aldrin, mais de edrin e o endrin. Esses 11 agrotóxicos, eles são proibidos no Brasil e, no entanto, continuam sendo utilizados. Como é isso? Como que pode uma coisa dessa? Então, tem algum erro nesse sistema de vigilância. Ou isso não é vigiado, ou estes agrotóxicos são contrabandeados, ou são utilizados resíduos, estoques antigos, ou seja, o sistema de vigilância dos agrotóxicos na água tem uma falha e precisamos descobrir onde está essa falha. Eu gostaria de citar aqui, inclusive, que o aldrin, mais de edrin, que é considerado o POP, que é poluentes orgânicos persistentes, são, ele faz parte, o Brasil, ele é signatário da Convenção de Estocolmo, que tem como compromisso eliminar estoques e resíduos dos POPs como um todo. Sendo que o aldrin, mais de aldrin, em 86% dos testes realizados, eles foram encontrados. o Andrin também é um POP, que é um poluente orgânico persistente, ele também foi encontrado. Ou seja, nós estamos, infelizmente, com o sistema de vigilância de agrotóxicos na água extremamente falho, e eu creio que isso é dever, não só de governos estaduais, mas do governo federal de aprimorar essa vigilância. Nós não temos ilusões de que vamos terminar de uma hora para outra, até porque isso não seria economicamente viável no momento para o Brasil proibir os agrotóxicos, até porque a agricultura familiar também utiliza. Nós não somos ingênuos a ponto de negar isso, ou seja, proibir os agrotóxicos na água e em outros, nos alimentos, seria o ideal. Mas existem já diversas ações, inclusive aqui em Minas Gerais, como o doutor Érico colocou, de plano estadual de redução do uso de agrotóxicos. A própria CEAPA está fazendo diversas ações, como o apoio ao manejo de pragas, o SAT, o CPORG, o SPG. Então, já são avanços que têm que ser feitos, só que nós acreditamos que esses avanços deveriam ser feitos de uma forma maior, mais rápida. Está parado no Congresso o PINARA, que é o Plano Nacional de Redução dos Agrotóxicos, que nós gostaríamos de ver aprovados o mais rápido possível, porque nele existem várias questões que trazem esta mitigação, como, por exemplo, banir os agrotóxicos já banidos na Europa e em outros estados, regularizar, regulamentar legislações que já estão caducas, fazer a taxação fiscal dos agrotóxicos. Então, é possível nós avançarmos e tanto os setores de produção, agricultura familiar, pode contar com a campanha, pode contar, vou até falar pelo Fórum Mineiro de Combate aos Agrotóxicos, do qual fazemos parte, pode contar conosco para estarmos juntos nessa luta, porque nós sabemos, através de várias pesquisas, inclusive de pesquisadores reconhecidos em nível internacional, como pesquisadores da Fiocruz, da Embrapa, da própria PAMIG, de que não há uso seguro dos agrotóxicos em toda a cadeia produtiva. Por enquanto, é isso. A gente agradece mais uma vez a participação. Obrigada, Marilda. Nós vamos ouvir a Luísa Melgaço, ela está aqui representando a articulação mineira de agroecologia, ela é técnica da Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas. Boa tarde. Primeiro, agradecer à Leninha pelo convite, a AMA agradece a possibilidade de participação, de diálogo, então, isso é bastante importante para a gente, especialmente nesse momento, ocupar esse espaço do povo, e a gente cuidar de questões que são sobre a vida das pessoas. Bom, a AMA, inicialmente, para quem não conhece, é a articulação mineira de agroecologia desde 2003, ela é a representação da Articulação Nacional de Agroecologia em Minas Gerais, e aí essa construção histórica, junto com os movimentos, junto com os sindicatos, junto com organizações do campo da agroecologia que defendem esse modelo de produção mais justo, com as pessoas e com os agricultores e as agricultoras, com a sociedade como um todo. E aí, desde já, eu acho que é preciso ressaltar que, no âmbito da AMA, esses dados sobre agrotóxico na água impactam um conjunto enorme de agricultores e agricultoras que estão nos territórios e que não são só grandes produtores produtos de comida, mas que são produtores de vida, então, são as comunidades ribeirinhas, os quilombolos, os pequenos agricultores e as pequenas agricultoras familiares que, muitas vezes, são os que mais sofrem com os agrotóxicos e, muitas vezes, não por escolha, então, como são as comunidades ribeirinhas, com a intoxicação da água, de um agrotóxico que não necessariamente eles escolheram conviver com ele, então, acho que a gente precisa considerar essas populações. Alguns apontamentos rápidos, o tempo é curtinho, vou tentar não extrapolar, mas, de cara, a importância do plano intersetorial de redução de agrotóxicos e apoio à agroecologia, à produção orgânica, ele precisa ser implementado, de fato, em Minas Gerais, foi uma construção, é um plano que está assinado e que foi construído por 15 órgãos do governo do Estado, várias secretarias, em matéria, enfim, um conjunto de organizações do campo da agricultura, e isso precisa sair do papel, tem diretrizes muito importantes ali, foi um plano que foi construído a muitas mãos, e é preciso efetivá-lo na prática, a gente não pode desperdiçar isso, e aí tem um ponto do plano que apoia a agroecologia e a produção orgânica. E eu acho que, no âmbito da AMA, essa é a nossa força, então, como combater os agrotóxicos e os impactos dos agrotóxicos na vida das pessoas, indicando como alternativa a agroecologia enquanto um modelo produtivo, e a gente precisa conseguir construir formas de fazer com que isso seja um modelo que ocupe o território de Minas, do Brasil, e que a gente consiga substituir o nosso modelo de produção, que não cabe mais esse dos agrotóxicos, esse dos transgênicos e esses da violência à vida das pessoas, dos povos e comunidades tradicionais, dos pequenos agricultores, dos agricultores urbanos, enfim, desse conjunto de vida. A Leninha trouxe dados sobre Montes Claros, dessa pesquisa que saiu da contaminação da água, e, quando você vai buscar na região metropolitana, você tem Nova Lima com 27 agrotóxicos detectados, 14 acima do limite seguro considerado pela União Europeia, você vai pegar a Nova União, tem 11 agrotóxicos identificados e seis associados a doenças crônicas, como câncer e outras doenças, então, isso está no estado todo, do norte de Minas, à região metropolitana, ao sul de Minas, e é preciso enfrentar isso com mais seriedade. Eu trouxe alguns dados, muitos do Ibama, algumas coisas para a gente entender um pouquinho mais o contexto de Minas. Então, o Ibama mesmo traz que, em 2013, a gente vendeu 66 mil toneladas de produtos comerciais de agrotóxico. 66 mil toneladas de produtos comerciais foram vendidos em Minas Gerais no ano de 2013. De 2000 para 2017, o consumo de ingredientes ativos passa de 14 mil toneladas para 36,5 mil toneladas. E aí, lembrando esse adendo da Marilda, de que o ingrediente ativo é um pedacinho do produto formulado, que é do produto comercial, que é muito mais do que isso. Mas, se você pensar 36,5 mil toneladas, é um crescimento muito expressivo de 2000 a 2017. E é isso que Minas Gerais e o Brasil têm construído, um espaço de aumento do uso de agrotóxico cada vez maior, e não de redução. Acho que a gente precisa conseguir inverter essa lógica. 61% dos agrotóxicos vendidos em Minas Gerais em 2017 são de classe 3, que são considerados perigosos ao meio ambiente. Então, os agrotóxicos têm classificações de periculosidade à saúde, ao meio ambiente, e uma grande parte dos que a gente tem em Minas Gerais são considerados perigosos ao meio ambiente. Os agrotóxicos por área plantada, na mesma escala de 2000 a 2017, tanto no Brasil como em Minas Gerais, a gente só tem crescido nesse número. Então, a gente tem construído uma curva que é de envenenamento das populações. E isso é na água, isso é no solo, isso é ar, isso é a saúde das pessoas. É uma cadeia complexa de impactos que a gente precisa compreender que não é só o agricultor que aplica o agrotóxico que é contaminado, não é só a gente que come, que está na cidade e que morde um alimento contaminado, mas toda a cadeia de produção, comercialização, descarte dos agrotóxicos é nociva à saúde. E a gente precisa conseguir entender ela de uma forma mais complexa. E aí o Ministério da Saúde traz que Minas Gerais é o segundo estado com mais casos de intoxicação notificados no Sinan. E aí vale a pena lembrar que a gente tem uma estimativa de subnotificação de uma notificação a cada 50 não notificados. E Minas Gerais está atrás de São Paulo. Então, a gente tem um nível de intoxicação das pessoas e mesmo assim pensar que a gente notifica tão pouco. E Minas Gerais não está numa condição positiva. A gente não está num lugar de destaque. Esse segundo lugar não é o segundo lugar que a gente quer. A gente não quer o segundo lugar no maior nível de intoxicação das pessoas. E aí eu acho que algumas questões para a gente pensar para o debate, para a gente aproveitar que estamos aqui juntas e juntos. Essa contradição de comida e alimento, então, até onde a gente vai levar alimento, considerar alimento produto, e aí lucrar em cima dele, lucrar em cima da saúde das pessoas o tempo todo. A gente precisa conseguir construir um lugar do alimento, de uma coisa que nutre as pessoas. E isso tem que ser importante para as nossas análises. A gente não está dizendo de coisas, a gente está dizendo de pessoas. Acho que tem um ponto que é muito sensível, que é o acesso à informação. Então, o acesso à informação sobre agrotóxicos no Brasil, em Minas Gerais, na região metropolitana, que é de onde eu falo, ele é muito frágil. A gente não consegue acessar informações, a gente não sabe o número de agrotóxicos exato que é comercializado, quais são eles, quanto isso gera economicamente, quanto isso gira, quanto é a isenção, de fato, que todo esse conjunto do agronegócio tem, e quanto é que a gente não arrecada um recurso que podia ser investido em formas de produção mais limpas e mais justas. Então, o acesso à informação é muito cruel, e ele dificulta muito o trabalho que precisa ser feito para um processo de transição de modelos de produção. Bom, um pouco isso da integração e das várias possibilidades de contaminação dos sistemas agroalimentares, então, a gente tem que parar de pensar só no campo exatamente onde é produzida, é plantada a comida e no prato do consumidor, mas tem toda uma cadeia de trabalhadores e trabalhadoras que precisa ser considerado, essas pessoas também estão sendo intoxicadas. Esse contexto internacional que a gente, muitas vezes, precisa se relativizar, acho que nossa condição no Brasil é específica, e aí na União Europeia é outra condição, e a gente tem questões que são singulares e questões que não, mas é muito contramão, não é? A gente ter um contexto internacional que tem proibido o uso de agrotóxico, a produção, e a gente tem crescido essa permissão no nosso país. Então, daqui a pouco, a gente vai parar de conseguir exportar os nossos alimentos, e aí a gente vai ver o que isso vai virar para a nossa economia, e a gente vai parar de exportar por responsabilização dessa forma de lidar com a produção de comida envenenada. E, por fim, eu acho que é isso, como é que a gente constrói um outro sistema alimentar que não envenene as pessoas, e eu acho que isso parte de condições. Está difícil construir condições positivas para os agricultores e agricultoras agroecológicos, orgânicos, familiares, competirem no mercado com essa indústria do agronegócio, mas, pelo menos, a gente conseguir conquistar uma condição de equidade nessa disputa. Então, nisso, um pouco ponderando e exaltando esse projeto, o 859, do fim da isenção oficial para os agrotóxicos, porque a gente não pode sair perdendo o tempo todo porque é a vida das pessoas. Então, que eles poluam, que eles intoxiquem as pessoas, mas que paguem caro por isso, não sejam isentados das suas responsabilidades. Acho que a gente precisa partir dessa conversa. E que a gente siga construindo a agroecologia. Ano passado, Minas Gerais recebeu o quarto encontro nacional de agroecologia. a gente recebeu mais de 2 mil agricultores aqui em Belo Horizonte. E foi bonito de ver a potência da agroecologia no Brasil. Então, eu não consigo acreditar que a agroecologia não consegue alimentar o Brasil. E cada vez mais, perto dos movimentos, perto dos agricultores e das agricultoras, eu tenho certeza disso. A gente não pode mais acreditar que a gente precisa do agrotóxico nessa medida que a gente tem, dessa forma que a gente tem para alimentar os brasileiros e as brasileiras. e os nossos queridos Minas Gerais. Então, que a gente siga na luta e tomara que a gente tenha um debate positivo pela frente. Obrigada. Obrigada, Luísa. Nós temos dois convidados ainda para falar, mas eu solicito que a assessoria da casa pudesse passar o papelzinho para a inscrição para fazer uso da palavra para a gente depois iniciar o debate. As pessoas que quiserem fazer suas perguntas, destaque, alguma questão, possam se inscrever junto com a assessoria que vai passar um papelzinho para identificar cada um. Agora eu passo a palavra para o Diego Gazola. Ele é representante do coletivo Rio Verde Vivo lá do sul de Minas e é pesquisador do projeto Nascentes da Crise. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a deputada Leninha pelo convite e agradecer a presença de todos e os que acompanham pela internet. Meu nome é Diego Gazola, conforme foi mencionado, e eu integro um coletivo que chama Rio Verde Vivo. Primeiramente, explicando o que é um coletivo, é uma forma nova de se organizar, que não são organizações formalmente constituídas, são pessoas que se conectam por uma causa comum. E, no nosso caso, no sul de Minas, foi o Rio Verde. Então, o coletivo Rio Verde Vivo tem feito uma revolução na região, porque nós temos tratado com grandes instituições a nível governamental, entidades de classe e representações da sociedade civil, que têm contribuído com esse processo. A imagem que ilustra a tela foi o debate que nós promovemos agora na semana do Meio Ambiente em Varginha, em que a gente contou com adesão muito grande, desde Ministério Público até prefeitos, vereadores, teve presença da URGA, Supran, Superintendência Regional de Saúde, para a gente ampliar esse debate sobre a qualidade da água do Rio Verde. Para quem não conhece sobre o Rio Verde, deixa eu ver se consigo, beleza. Antes de chegar aqui no Rio Verde, eu gosto muito dessa ilustração, dessa charge, que mostra a preocupação das pessoas com o meio ambiente, mas quem está preocupado em mudar o estilo de vida. Talvez aqui hoje eu vou ampliar o debate para tratar também um pouco da geografia das águas e, consequentemente, dos agrotóxicos. Eu percebo que a gente tem que partir da esfera individual para depois a gente cair no coletivo. E, enquanto a gente tiver a nossa economia focada nesse consumo de carne, a gente está sendo conivente com a devastação da Amazônia e, consequentemente, o ciclo das águas na nossa região, que eu vou trazer mais adiante essa reflexão. Eu gosto muito dessa frase de autor desconhecido que aborda quando o corpo humano e, no caso, o corpo hídrico, ele é invadido por uma infecção, essa desencadeia uma febre para matar a força invasora. O que eu posso trazer como reflexão aqui é a febre. Muitas vezes, quando a gente fica adoecido e nosso corpo se manifesta por meio da febre. E eu trago para vocês essa imagem do sul de Minas. não está passando. Passou. Esse... Ah, está. Aqui não está funcionando. Então, eu vou falando para passar. Ok. Bem, essa é a imagem do antigo Rio Verde, em Varginha. Isso não existe mais. Durante cerca de dois anos, a gente se organizou para impedir com que fosse feita uma tragédia nesse rio, que foi a construção de uma PCH por um grupo chinês, que é o maior grupo energético do planeta, que se chama State Grid Holding Group, que no Brasil possui a CPFL e energias renováveis. Isso é o cenário hoje, lá no sul de Minas. Os aguapés tomando conta do espaço. E, se vocês pensarem, pelo ponto de vista dessas macrófitas, ser um grande problema, para nós, do coletivo Rio Verde Vivo, elas foram as grandes aliadas, porque a população só passou a perceber os malefícios dessa obra porque as macrófitas se reproduziram. e, até então, todos estavam sonhando com uma lagoa, uma represa, um lugar para se praticar jet ski, e, de repente, se deparou com esse problema. Mas, o que está por trás dessas macrófitas? As macrófitas se reproduziram nessa quantidade, primeiro, porque elas desceram o rio no período das chuvas. Isso é um fato, o Rio Verde já continha uma grande quantidade de macrófitas. Mas, o fato do represamento a cerca de 500 metros à direita, contribuiu para trazer à tona potencialmente, e aí eu vou falar sobre a questão dos dados oficiais, o nível de nutrientes nessa água que fez com que essa proliferação se ampliasse. Para vocês entenderem, então, a bacia do Rio Verde, o sul de Minas, ele é composto, basicamente, por três bacias, três rios. É o Rio Sapucaí, que nasce em Campos do Jordão, tem o Rio Verde, que nasce entre Passa 4 e Itaiandu, e o Rio Grande, que nasce um pouco mais à direita, também, na Serra da Mantiqueira. Mas, no caso específico do Rio Verde, ele banha cerca de... banha 31 municípios e cerca de 500 mil habitantes. A nascente dele, para vocês terem ideia, possui mais de 5.500 frangos na cabeceira das nascentes das águas. E Varginha, ela está naquela cor verde clara, acima à esquerda, no baixo Rio Verde, ou seja, Varginha, depois já é Três Pontas e Eloy Mendes, são os últimos municípios banhados pelo Rio Verde, porque depois se transforma no Lago de Furnas. Passa, por favor. Essa é uma foto aérea de um deslocamento meu, que eu costumo pegar sempre janela nos voos. Eu estava fazendo um voo, se não me engano, de Belo Horizonte para São Paulo, e eu estava na altitude de cruzeiro. Qual a reflexão que eu trago aqui? A 10 mil metros de altitude, o que vocês veem contornado de amarelo, é o núcleo urbano da cidade de Varginha, que tem cerca de 130 mil habitantes. Verde, ao fundo, é a cidade de Três Corações, cerca de 70 mil habitantes. Qual que é a reflexão que eu trago? Tirando o núcleo urbano, vocês observem a quantidade de área rural. Eu percebo que nós que vivemos em um ambiente urbano, ainda mais as pessoas que são aqui de Belo Horizonte, cada vez menos a gente tem esse contato resgate com a natureza. Mas, fora o solo degradado dessas propriedades rurais, a carga de potencialmente agrotóxico utilizado e algum tipo de plantação é muito grande. Passa, por favor. Bem, tudo o que vocês estão vendo aí nessa mancha verde-escuro é a bacia do Rio da Prata. O Rio da Prata, ele permeia grande parte do centro-sul da América do Sul, desde a região de Brasília, toda a gota de água que cai, o sul de Minas, boa parte ali do Triângulo Mineiro, o estado de Mato Grosso, São Paulo, praticamente completo. Qualquer gota d'água ou de agrotóxico que cai nessa região vai escoar no Rio da Prata entre Uruguai e Argentina. Por que eu trago essa reflexão para vocês? A marcação em vermelho é o Rio Grande, o caminho das águas que passa pelo Rio Verde também. Por favor, passe, próximo. Essa foto aérea, que vocês estão vendo à esquerda embaixo, é a foz do Rio da Prata, não é a lama da Samarco, mas poderia ser. Porque, não sei se vocês se atentaram, quando houve as tragédias, eu palestrei no Fórum Mundial da Água em Brasília, ainda só tinha acontecido a tragédia de Mariana. E eu alertei que se outra barragem entre as 400 em risco de eminência de rompimento acontecesse mais ao lado, poderia atingir o Rio São Francisco. Não foi o que aconteceu? E ainda alerto que se outra barragem romper um pouco mais ao sul, cai na bacia do Rio Grande e vira um problema transnacional, porque vai atingir Paraguai, Argentina e Uruguai. E aí eu acho que a questão fica interessante, porque sai da esfera nacional. Mas, voltando sobre o Rio da Prata, esse projeto Nascentes da Crise é uma pesquisa que eu faço sobre o ciclo da água e as mudanças climáticas em sete países da América do Sul presencial. Grande parte dos principais rios da América do Sul eu já estive. E, quando eu estive navegando entre as ilhas, entre Buenos Aires e Carmelo, no Uruguai, porque, geralmente, as pessoas que viajam entre o Uruguai e o Argentina transitam naquelas grandes balsas no meio do Rio da Prata, eu optei por passar nos canais. E o que me chamou muita atenção é que esse barco público que eu pegava, como se fosse um ônibus de rio, ele levava as pessoas que tinham casa de veraneio, um paraíso, eu me sentia Amsterdã ali. Mas o que me chamou muita atenção é que as pessoas levavam água engarrafada para as ilhas. Ninguém tem coragem de colocar os pés e nem mesmo de tomar banho nessas águas, que é um cumulativo desses agrotóxicos e tantos outros fatores, desde as nascentes do Rio da Prata até desaguar no oceano. Passa, por favor. Então, convido vocês a verem esses filmes, são quatro filmes que estão disponíveis, nascentesdacrise.com.br. E, no filme número um, eu trago uma reflexão, próximo slide, por favor, porque de onde vem a água que abastece o nosso quadrilátero ferrífero ou quadrilátero aquífero, porque a região nossa aqui de Belo Horizonte é um ponto de intersecção de bacias. Assim como na Bolívia, a cidade de Potosi foi onde foi extraída a maior parte da prata das Américas, Ouro Preto e essa região de Diamantina está na mesma latitude média. Então, a América do Sul é como se fosse yin-yang, de um lado a prata e do outro lado o ouro. Então, esse nosso quadrilátero aquífero, ele é abastecido com grande influência na linha de pesquisa que eu trabalho do INPE, do Instituto de Pesquisas Espaciais, do pesquisador Antônio Donato Nobre, do ciclo das águas da Amazônia. Então, o fluxo funciona mais ou menos como esse bumerangue. Então, principalmente no verão hemisférico as águas da Amazônia que irrigam por meio dos rios voadores as nossas nascentes. Onde que eu quero chegar? Como foi falado anteriormente por um dos debatedores aqui, que é um problema muito sistêmico. A gente tem uma população crescente no planeta, uma hiperpopulação, e a gente está tendo que lidar com a redução da vazão das nascentes. Então, quanto mais população tiver e menos água ofertada, maior a concentração dos agrotóxicos. Sem entrar no mérito da questão se o material se torna inete quando entra na terra, enfim. Mas os corpos hídricos, eles sempre se encontram no terreno mais baixo da altitude. Então, além da problemática urbana que a gente tem das cidades que coletam a água, que é o esgoto da cidade rio acima e com alta carga de agrotóxico, consome e descarta no corpo hídrico o esgoto, a cidade de baixo faz o mesmo processo. Então, se a gente não tratar de maneira sistêmica essa percepção espacial, a gente vai entrar numa guilhotina que a gente só vai prejudicar e sempre a gente vai buscar a nascente e a gente não vai conseguir abastecer todas as cidades. Vejam o caso da crise hídrica de São Paulo em 2014 e que, nesse momento, se vocês pesquisarem, a cidade de Chennai, na Índia, enfrentando uma crise hídrica muito grave, assim como a cidade do Cabo no ano passado. Então, essa tendência só vai se aflorar e se a gente não se atentar para a qualidade das nossas águas nas nascentes, uma vez que Minas Gerais banha diferentes bacias, a gente tem a bacia do Rio Doce, do Jequitinhonho, o Rio São Francisco, o Rio Grande, são os principais que formam aqui a nossa bacia. Passa, por favor. Então, como o Albert Einstein diz, a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, a internet, eu tive acesso à internet comercial em 1996. Hoje em dia, nem se você quiser ter uma internet discada, você consegue ter um provedor. Mas o que a gente tem hoje desde aquela época? eu continuo vendo a aplicação de agrotóxicos ser com pessoas com proteção, com EPIs, e no rótulo dessas embalagens uma caveira. Como a gente não tem acesso aos dados de uma maneira consistente, a gente acaba refém de uma informação que tem várias fontes, mas que no rótulo, que é o que a gente tem acesso e qualquer pessoa pode ver, existe uma caveira. Então, isso, para mim, é um indício de que talvez a gente tenha que repensar. E também, eu viajo muito, já passei por mais de 40 países em pesquisa, e, quando eu vejo que a União Europeia bane um certo tipo de agrotóxico, infelizmente, por mais que a gente tenha uma legislação ambiental, que ela é colocada como uma das mais completas do planeta, mas de nada adianta se a gente não consegue colocá-la em prática. Então, eu sou muito mais confiante na visão, por exemplo, da Comissão Europeia em banir um agrotóxico do que na nossa legislação. Passa, por favor. Esse é só para mostrar para vocês que eu já tive uma experiência que se chama muda de comida, em Varginha, que a gente utiliza a ufologia, o ET, para mostrar para as crianças os alimentos sem agrotóxico, colher no pé, as crianças se vestem de mini-chefe, enfim, visitam as nascentes. Então, eu coloco a mão na massa também, eu não venho aqui só teorizar sobre o meu ponto de vista. Agora, entrando um pouquinho mais, trazendo umas inquietudes aqui para o nosso debate, e fazendo um recorte da região que a gente atua, que é o sul de Minas, sobre o resumo executivo do Plano Diretor de Recurso Hídrico do Rio Verde, de 2010. A gente tem uma pesquisadora, que é a nossa técnica, que tem dados mais consistentes, mas, para vocês verem que, nesse Plano Diretor, aborda todas as culturas da região. Vocês devem saber que a região de Três Pontas, como foi falado pelo primeiro debatedor, ela é uma das principais produtoras de café do Brasil, assim como outras culturas. Então, o sul de Minas corresponde por uma agricultura muito pujante. Mas, junto com isso, a gente tem todas as preocupações com essa qualidade das águas. Então, no Plano Municipal de Saneamento de Três Corações, de 2013, trouxe essa série de dados como destinamento incorreto de 22% dos medicamentos veterinários e agrotóxicos. Assim como, trazendo um pouco do que já foi falado por outros debatedores aqui, sobre o SISÁGUA, esses dados que foram obtidos, é importante a gente enfatizar isso, não por um dado espontaneamente aberto pelo governo, mas através de uma pesquisa investigativa. Então, isso nos traz uma reflexão de que, se a divergência dos dados, o que me deixa preocupado é o fato de que essa notícia não estava pública. E algo bem relevante também, que esses dados vão até 2017. Então, a gente tem que considerar os dados atualizados e todos os novos agrotóxicos que foram colocados e autorizados mais recentemente. E o fato da falta de dados de vários municípios. A gente tem, por exemplo, a cidade de Lambari, que foi constatado dos 27 agrotóxicos pesquisados, ou seja, a totalidade deles, assim como Três Corações, que teve apenas um agrotóxico, mas, ao mesmo tempo, o Hospital do Câncer de Barretos apontou a cidade de Três Corações com o maior índice de câncer da região. E a cidade de Varginha, uma outra curiosidade, que Varginha fica entre Três Corações e Eloy Mendes, Eloy Mendes também e foi detectado um alto número de agrotóxicos e Varginha deu zero. Então, me surpreende essa sazonalidade do agrotóxico, que ele emerge de uma cidade e, apesar de estar percorrendo um corpo hídrico, some em outro e volta a aparecer em outro corpo hídrico. Eu acho que a gente tem que batalhar, e é o que a gente tem trabalhado muito em cima disso, de contraprovas de análise e abertura dos dados. A gente não encontra no site da Copaz e tampouco na Arsai, que é a agência reguladora. Se eu falo para vocês aviação civil, vocês sabem da ANAC. Se eu falo para vocês da Arsai, a não ser que sejam técnicos aqui, poucas pessoas sabem que existe uma agência reguladora, que, no caso, por exemplo, da Copaz, que você pode contestar ou pedir alguma informação. A gente tem pedido esses dados à Copaz desde o dia 14 de maio e a gente não obteve ainda as análises completas, semestrais, até se o representante da Copaz puder nos auxiliar nesse processo, porque a gente está pedindo simplesmente os dados. A gente não está dizendo que a Copaz não faz a análise aprofundada, mas, sim, a gente precisa ter os dados para a gente poder analisar. Porque me abre duas reflexões. Primeira, potencialmente, a gente está diante de uma calamidade pública que está sendo acobertada para que as pessoas não entrem em desespero, conforme foi falado até pelo representante aqui. Se está tudo bem, então, vamos abrir os dados para que a gente tenha essa garantia que os técnicos possam avaliar. Estou quase finalizando. Então, para caminhar aqui para o fechamento, como mostrei para vocês, no dia 6 de junho, a gente teve essa audiência, não audiência pública, o debate regional sobre o Rio Verde. Se vocês buscarem na nossa página no Facebook, vocês vão encontrar o link. E a gente elaborou um dossiê com nove páginas do resultado desse debate. Também tem um filme editado na internet de duas horas e meia. E a gente já deixou marcado o próximo encontro. Pode passar, por favor? Essa aí foi a imagem do primeiro debate regional sobre o Rio Verde, que foi na Câmara Municipal de Varginha. E agora a gente está começando a subir o Rio Verde. Então, o próximo debate já está marcado, que é agora, no dia 22 de agosto, seis e meia da tarde, na cidade de Três Corações. Então, todos estão convidados. E, para vocês que militam na casa, eu deixo uma sugestão, porque eu acho que foi a nossa maior estratégia de um coletivo fundado há apenas dois anos ter conseguido angariar tantas instituições. Se vocês olharem no rodapé do nosso convite, ali, como é no futuro, a gente está abordando da seguinte forma. Serão convidadas, formalmente, as seguintes instituições. Então, a gente coloca ali Arçai, Ministério Público, Governador de Minas, porque todas essas instituições recebem esse convite. Então, eles têm, de certa forma, uma responsabilidade de comparecer ao evento. Então, é uma estratégia que eu indico a vocês, que foi muito frutífera para nós naquele primeiro encontro, e que agora a gente está partindo para o segundo, e a gente quer subir o Rio Verde até chegar nas cabeceiras entre Passacuá e Itaiandu. Eu deixo aqui o meu contato, agradeço aqui, mais uma vez, pela oportunidade de compartilhar, e fico aqui à disposição de vocês para, eventualmente, estar compartilhando mais informações. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, Diego. Nós vamos para a última fala dos convidados, que é o Padre João, e depois a gente vai abrir para os debates. Eu gostaria de convidar quem está lá, que tem umas cadeiras aqui, quem já se inscreveu, Lelé, que já se inscreveu, eu queria convidar para vir para cá, Nataniel, Nataniel, está aqui? E já está aqui, Prejo Wander, está aqui, Edaz de Vilela, está aqui dentro também, Ana Flávia, Ana Flávia também já está aqui, e Pedro também está aqui. Nós vamos, então, agora para a contribuição do Padre João. O nosso, boa tarde, então, a todas e todos, as companheiras, companheiros que se compõem aqui a mesa, parabenizar a deputada Leninha por esta iniciativa e a todos que estão priorizando aqui também, e talvez acompanhando também de casa ou pela internet. Olha, é uma temática que a gente vem trabalhando há muitos anos, desde quando deputado estadual, e foi o primeiro trabalho que a gente fez como deputado federal, deputada Leninha. A gente teve a oportunidade na Comissão de Seguridade Social e Família constituir uma subcomissão, o Mandetta, que hoje é o ministro da comissão permanente. Hoje, o ministro da cidadania foi o presidente da subcomissão e eu fui o relator. Osmar Terra é que foi o presidente da subcomissão, enquanto o Mandetta era o presidente da comissão maior. E ali, já em 2013, com a parceria de diversas universidades, a gente já constatando a presença, primeiro o tanto de agrotóxico que está proibida a utilização no Brasil e a presença deles em todos os lugares, não só nos alimentos, pelo PARA, que é o programa que está ligado ao Ministério da Saúde, a Anvisa, que é a análise do resíduo agrotóxico, mas também a gente percebendo o nexo com as doenças, doenças renais, com o câncer, com depressão e suicídio. Inclusive, naquele ano, o município de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, era que tinha o maior índice de autoextermínio e com o nexo de um produto que eles utilizam na cultura do tabaco. Mas a gente sabe que tem o mesmo produto utilizado no café, que também causa o mesmo problema. Em Unaí, em 2013, 2014, nós tínhamos 1.200 1.261, só vem precisão aqui, casos de câncer. Aí a demanda do pessoal apresentando para a gente como deputado era construir o hospital do câncer, que é uma demanda da comunidade. Mas a comunidade, e a gente mostrando que nós temos que ir na raiz do problema. É na raiz. o Frei Juvandro foi, que está aqui presente, ele foi denunciado, porque ele denunciou a situação de uma pessoa que fazia alimentação escolar, que não aguentava o mau cheiro do feijão, ele denunciou e meteu no processo. Então, é para ver a parcialidade, inclusive, do judiciário. Em vez de ajudar a investigar e sanar o problema pela raiz, há uma superproteção às multinacionais que nos envenenam no dia a dia. É assustadora a postura da Secretaria de Estado da Agricultura e do próprio MAPA, que nós já chegamos só neste ano 250 novos registros. 250 novos registros só em 2019. Pessoal, desculpa a não precisão, porque era 250 até sexta-feira. Pode ser que hoje já chegue a 260. é verdade. Não estou brincando. Nós ficamos desatualizados. E a representante do Ministério da Agricultura, na semana, foi dia 12, parece que nós fizemos uma audiência pública, ela mesma estava já desatualizada, teve que recorrer pelo ZAP lá para consultar qual era o não preciso. Então, é uma coisa assustadora. E ali, o que nós estamos percebendo é que está ignorando a Anvisa, ignorando, foi sucateado. Primeiro é isso, sucatearam a Anvisa. E quem tinha maior rigor na Anvisa foi colocado para fora da Anvisa. E assim também o IBAMA. Assim também o IBAMA. Então, prevalece. E o projeto que está parado no plenário, ele é pior, porque aí acaba mesmo, é o fim, porque hoje ainda tem que ter análise da Anvisa em relação ao impacto à saúde. A análise do IBAMA em relação ao impacto do meio ambiente e do MAPA em relação à eficácia. E o que eles querem com o projeto que está lá no plenário é tirar de vez a Anvisa, tirar de vez o IBAMA e ficará na equipe técnicas, mas que está a serviço, infelizmente, dessas empresas multinacionais. Por que eu me assusto muito da postura da Secretaria de Agricultura do Estado e do próprio MAPA, pessoal? É porque a atividade com veneno de forma abusiva do jeito que está, ela não é sustentável na questão ambiental. Ela não é sustentável na questão social, porque está matando trabalhadores e consumidores. E não é economicamente. Estamos aqui dialogando com o companheiro do IMA, representando aqui a Secretaria de Estado, os recados que a gente já está recebendo da Rússia em relação à soja. Dizendo, olha, não vai ter, não tem como comprar. Essa semana agora, de toda a comunidade da União Europeia, dizendo assim, por que que os governos aqui na Europa têm um rigor para a gente produzir, mas importa produtos de um país que não tenha o mesmo rigor. porque os dados, os níveis que são tolerados tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, os dados que são tolerados na água, os resíduos que é tolerado para encontrar nas frutas, regumes, às vezes, chega a duas mil vezes, três mil vezes superior ao que é tolerado no Brasil. Então, na verdade, aí, sempre teve essa reação, se fosse uma reação pessoal das grandes empresas multinacionais, a gente ia entender. Mas, quando é a reação de órgãos públicos, sempre desqualificar o para, sempre desqualificar o para, que é aquele programa de análise do resíduo agrotóxico. E, agora, quando vem a pesquisa, a voz primeira, a reação primeira é desqualificar. É desqualificar os dados e desqualificar a pesquisa. E olha que essa pesquisa, por exemplo, de Minas Gerais, me parece-me que são apenas 80 e poucos municípios que apresentaram os dados, 83, de 853. Então, não chega a 10%. Não chega a 10% dos municípios que deveriam ter apresentado. em nível de Brasil, de 5.570, apenas 2.931 não realizaram os testes. Quase 3.000 municípios em nível de Brasil não realizaram. E os que realizaram, os dados são assustadores. Porque, Freijuvando, não é um agrotóxico que está, é um coquetel. É um coquetel. E nós não temos nenhum estudo, nem pela Anvisa, que analisa o efeito do coquetel. Você analisa o efeito do grifosato, você analisa de um produto isolado. Mas não temos os estudos. Então, se um produto isolado, acima do que é permitido, e vamos lá, pessoal, mesmo o que é permitido, se você consome isso, Júlio, ao longo de tantos anos, como é que vai ser? Então, as alterações que tem no sangue, no nosso corpo, no nosso organismo, só que é encontrado acima do que é permitido. E ainda não é de um produto isolado. Tem município que tem 26 produtos, 27 produtos, 25. Então, essa situação é assustadora. Registrar aqui o Ministério Público do Trabalho, de fato, tem sido um grande parceiro. Aqui o fórum, até que, enfim, está aí, foi o último, mas a gente também era sempre muito cobrado. O fórum é mais um instrumento importante. Mas aqui eu queria, deputada Leninha, perguntar aqui à Assembleia e à própria Secretaria em que pé que está, por exemplo, o plano, a execução desse plano estratégico do Planera. Como é que está sendo? Porque, se nós não podemos falar contra, mas o que está sendo feito e garantido para o agricultor poder produzir e reduzir o agrotóxico? Para a gente ter o direito humano à alimentação, de fato. Em quantidade, sim, mas também em qualidade. E perguntaram à Copasa também em que pé que estão sendo feitas as análises. as análises das águas, porque é assustador. Nós temos municípios que a água que o pessoal está tomando é uma água corrosiva, que é um problema sério da água. Então, que tipo de análise que está sendo feita da água? É só... Por quê? A maior parte das informações que a gente tem ainda é a análise coliforme fecal, não sei o quê, a questão da potabilidade, muito aqui o excesso de tais minerais, como é que está, mas do agrotóxico, e aí... As denúncias, elas são com muita frequência. De mortandade de peixe. Hoje mesmo, eu recebi denúncia de mortandade de peixe na zona da mata. Olha o que você vê. Morreram peixes. Pompel, aqui, com a pobrezação aérea, é uma coisa, sim, recorrente. Poveriza a comunidade inteira, a comunidade quilombola sempre pulverizada e tudo. A comunidade indígena também, dos cachorros, sempre. Eles não têm, tiveram que vender a vaquinha porque o leite estava amargo. Não tem como, não tem como produzir as hortaliças porque um serenim que vai ao longe, ela é mais frágil, acabou com a horta deles, não interromperam a criação de peixe e a vaca que tinha se ver que vender. Então, da comunidade quilombola. Olha, só um apicultor em veredinha, ele perdeu mais de 100 caixas de abelha. Só um apicultor. Sou o Manuel, lá de Mendonça. Do nome e endereço, vocês vão lá ver. Mais de 100 caixas de abelha que ele perdeu. Hoje, eu recebi também a pessoa que perdeu abelha lá em Paula Cândida. Paula Cândida. Então, a gente está claro para nós que o nosso povo está sendo envenenado, que nós estamos sendo envenenados. Então, o apelo é que a gente faz também a vocês. Vocês estão sendo envenenados, a família de vocês está sendo envenenada. Então, não tem como a gente garantir, dizer que não existe seguro. Isso já foi falado aqui. Proteção segura. O Urucana, minha terra natal, o senhor, Tadinho, na ingenuidade, ele pegou e colocou, Leninha, a roupa atrás da porta do quarto e a criança amanheceu morta. O recém-nascido amanheceu morto no outro dia. Entendeu? Isso na fazenda lá do então Jesus Aladares. Olha, então, é disso. Não existe equipamento seguro, não existe informação, a lógica reversa é uma farsa, nós não temos pontos para recolher de fato, o pessoal reutiliza para todos os equipamentos, então, agora nós vamos culpar o agricultor que está sendo mau uso? Não, acho que o Estado brasileiro, o Estado brasileiro tem que garantir de maneira segura. E existem estudos, existem pesquisas que provam que é possível ter uma produtividade por hectare nas mais diversas culturas, nas mais diversas culturas. E estou repetindo aqui, para ficar registrado. isso é um tiro do coração do próprio agronegócio, porque o coração do agronegócio é lucrar, eles vão manter o mercado se continuar nessa lógica de veneno, de veneno, de veneno. Então, se não temem, não tem respeito pelo povo brasileiro, se não tem respeito pelas nossas águas, se não tem amor e respeito pela nossa mãe terra, que está sendo... Tenham, então, respeito ao seu próprio bolso, porque o seu próprio bolso também vai se esvaziar em breve, em breve, porque essa está sendo a reação. Está indo na contramão de todo o mundo, do mundo inteiro, que está buscando a comunidade europeia. E é interessante, eu faço parte, Leninha, e represento o Brasil enquanto coordenador da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar, inclusive na última semana de julho a gente vai estar reunido no fórum que reúne a América Latina e o Caribe na parte de Segurança Alimentar. Então, é o tema que está mais incomodando o mundo. É o tema que tem mais consenso nesse fórum de a gente ter um esforço, uma força-tarefa para reduzir. Mais do que o transgênico. O transgênico não tem consenso. Mesmo entre os países da América Latina, a gente não consegue debater, mesmo países que o pessoal acha que predomina a esquerda e tal, a gente não tem consenso. Agora, em relação ao agrotóxico, é consenso de enfrentar, de peitar, de fato, esse modelo que está matando o povo, não é só o trabalhador. A questão do agrotóxico não é um problema do trabalhador, é um problema do consumidor. É do consumidor, do trabalhador também. Por isso que parabenizaram o Ministério Público do Trabalho, que no Brasil inteiro também passa a ser uma referência. mas é um problema do consumidor. Então, enquanto não cair essa ficha, que nós temos o direito de ter o alimento saudável, alimento que nos garante saúde e vida, e participar de audiências, e ir para exigir dos legisladores em nível municipal, que tem competência, que é municipal, tem outras competências, que é em nível de Estado. E aí, a gente teria que começar, de fato, pela água. eu entendo que nós temos que ter uma ação, uma agenda exclusiva para trabalhar a questão da Copasa e a Copa Nor, e onde tem o sistema próprio da gente trabalhar isso. Então, é também um lugar, porque a água é o nosso principal alimento. Então, essa água, ela tem que ser a fonte de vida, e não um veículo de doença e de morte. E nós temos um problema sério com a água. tem municípios que, infelizmente, a água não é própria para tomar. Poderia relacionar, a gente tem pedido informação, inclusive na Copasa, a gente não tem as informações, pedimos, inclusive, informações no sentido de fazer a análise da água, não tivemos resposta da Copasa e da Copa Nor, porque tem uma área mais crítica na Copa Nor, sobretudo no Alto Jequitinhonha. e, então, os peixes estão morrendo com agrotóxicos. Por que, Lenina? O topo de morro, e o que eu explico, porque não é, às vezes, o rio principal que leva, mas, como pulveriza os cafezais, como a maior parte das capinas, hoje, são capinas químicas, então, a primeira chuva leva e causa todo... E aí, quando casa com outros atos preocupantes, como os poços artesianos, que é um problema seríssimo, é um absurdo quando a gente apresenta como alternativa de abastecimento furar poço artesiano. Tem que ter um combate, porque é outro problema grave, porque aí nós vamos... A contaminação do próprio lençol freático, é gravíssima essa situação. E, então, a matéria-prima da Copasa, da Copa Nor, é a água. Eles têm que nos ajudar. É uma empresa, embora público capital aberto, tem que ajudar mais, proteger as nascentes, tem que financiar os projetos também e como garantir, de fato, que essa água leve para dentro de casa saúde. As pesquisas, o que foi feito, as análises foi feitas de água de dentro de casa, água de torneira. Não foi feita a análise de água do Rio, do Ribeirão, não, é da torneira, ou seja, a água está chegando dentro de casa, contaminada, com vários... com um coquetel de agrotóxico, não é com um agrotóxico, com vários. Isso é grave, acho que isso teria que nos levar a dar as mãos. Se tem um questionamento aqui, vamos analisar, não vamos de primeira mão contestar, desqualificar, mas... porque é grave. É grave, é uma coisa que eu me emociono, porque parece que a gente está no deserto. Viu, Frejão? Parece que a gente está no deserto. As pessoas não conseguem, são incapazes de enxergar a gravidade. Você está matando a nação inteira, inteira. Será que nós vamos precisar de ter uma morte, igual teve Brumadinho, 272 mortos ali, Mariana, 19 mortos para cair a ficha, para a gente criar condições para aprimorar a legislação, porque a gente não avança na legislação, Leninha, não avança. Eu tenho mais de nove projetos lá na Câmara Federal que não saem, pelo contrário, é só em terra, em terra. O que a gente amplia essa tabela dos valores, dos registros, que é uma vergonha, eles retiraram de pauta, já tem umas três semanas que retiram, retiram para obstruir, para não avançar de forma alguma. A gente quer garantir segurança, questão da pulverização aérea, as pulverizações nas rodovias, nos leitos, mas já tem lei, não tem fiscalização, nós não temos 20 fiscais do mapa para acompanhar no Brasil inteiro, mas tem um convênio com o IMA, mas qual é a fiscalização em campo, visita surpresa? se você vai nesses campos de avião, como eu fiz, visita surpresa em UNAI, porque o que tem de campo de aviação é que não tem controle, está lá na fazenda, lava a aeronave, não tem, não tem, tem lei, já tem, mas não tem a fiscalização para garantir o cumprimento da lei. E mesmo assim, as leis que nós temos são leis comprascentes, muito mais para incentivar, muito mais a serviço da Monsanto, da Bayer, da Dupont, da Basf, a própria Embrapa, pessoal, nós temos a Embrapa em Brasília, que tem a Basf, a Basf tem um galpão dentro da Embrapa, dentro, e nós não avançamos com espaços para pesquisa de agroecologia, de produção orgânica, e assim vai. Então, eu encerro com essa pergunta, como é que está, o IMA, como é que está esse plano, a execução, que acho que é uma conquista do povo mineiro, acho, não, tenho certeza, foi uma grande conquista, isso aqui não é uma coisa que foi de governo, mas é o povo organizado que produziu aqui um plano, e também na Copasa, como é que passa essas análises de município ao município, além de colifórmio, além de minérios, dos tipos de agrotóxicos, que laboratórios que vocês nos dão a dica também para fazer as contraprovas, que laboratórios que são usados aqui para a gente também ter essa liberdade de pegar a amostra em determinados municípios e fazer, vocês nos indicam esses laboratórios. Obrigado, desculpe se extrapolei. Obrigada, muito obrigada ao padre João. Algumas das questões que ele levantou, nós tínhamos, inclusive, formulado alguns requerimentos que não devem ser aprovados nessa audiência, mas, provavelmente, na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos. eu vou passar, então, agora, eu agradeço imensamente a contribuição dos convidados e convidadas que estiveram aqui na mesa, trazendo as informações, e agora a gente passa para a fase de debate. Todas as manifestações do debate, os manifestantes devem utilizar o microfone, se identificar, falar seu nome e a entidade que representa quando for o caso, para efeito de gravação dessa reunião. Lembrando, mais uma vez, que essa audiência está sendo transmitida pela TV Assembleia, é uma audiência interativa, as pessoas que estão no interior nos acompanhando podem mandar também as suas questões. Nós vamos convidar, então, a ideia é que cada manifestação seja em torno de três, quatro minutos, para depois a gente retornar para a mesa para as considerações finais e para os seus respectivos posicionamentos a partir desse debate. A gente vai convidar o Elton Leleco Pimentel de Freitas, que é da Comissão para o Meio Ambiente da Arquidiocese Mariana, para fazer uso da palavra. Tem microfone sem fio aí, gente? Ah, está. Esse aqui. Ok. Nossa saudação de boa tarde a todas. Nós estamos ali com pessoas que estão ali atrás daquele vidro e, de fato, imagino que muito conhecimento para que a gente possa ter uma audiência pública minimamente debatida. Eu estou aqui representando também a Comissão para o Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Mariana, que, na verdade, são as dioceses de Caratinga, de Fabriciano Itabira, de Governador Valadares e Arquidiocese Mariana. Estas dioceses e Arquidiocese Mariana compõem praticamente o que é a bacia do Rio Doce dentro do território de Minas Gerais. Nós ali fundamos também por força da luta e da expressão popular o Fórum Mineiro pela Regeneração da Bacia do Rio Doce, um fórum permanente, que é um fórum de mãos dadas com o Fórum Capixaba, que também já tem essa luta há mais tempo. Imaginem a gente fazer aqui uma viagem histórica de poucos anos atrás, o ano de 2014, 2015. Nós organizávamos alguns seminários que tratavam do tema da mineração e logo depois tratávamos do tema da água, porque nós já sabíamos que os agrotóxicos eram, junto com a mineração, os dois principais inimigos da vida. Por isso é importante, Leninha, Padre João, vocês acrescentarem os dois piores agrotóxicos que estão sendo utilizados em Minas Gerais nessa tabela. E chama-se Vale do Rio Doce e chama-se Samarco e BHP Biliton. Porque esse grande coquetel de veneno contra a vida, ele alterou a nossa agenda política. E vejam, os dados que o Greenpeace e a Universidade Federal do Rio de Janeiro levantaram após o crime de Mariana, que aconteceu em Mariana, o crime da Vale e da Samarco. Porque a agricultura familiar foi reduzida a 36%, segundo os agricultores, são dados da pesquisa, que ainda utilizam as águas do Rio, da Calha do Rio. Significa, então, que a maioria dos agricultores teve que recorrer, sim, aos poços artesianos. E, para surpresa, já estão contaminados. Lógico que a pesquisa não pôde colocar um nexo causal imediatamente com, não com a lama, mas com o ferro, com o manganês, com o arsênio, que, inclusive, muita da produção de ouro desceu junto. Mas, puderam dizer que o lençol freático está contaminado e isso em detrimento do crime da Vale e da Samarco. Então, nós estamos aqui sabendo que o tema dos agrotóxicos hoje, aqui tratado em termos da água, seja nas áreas urbanas, como é o caso aqui de Varginha, eu tenho clareza que esses dados que você diz de Varginha são manipulados, mentirosos, porque não tem lógica da gente ver tudo o que aconteceu. Mas, de fato, a gente se faz presente aqui por duas situações. A primeira, nós temos o dever de fazer parte desta luta para que a água seja não só garantida com qualidade e garantia da vida, porque essa guerra e essa manipulação dos dados tem deixado o nosso povo, que na prática é quem precisa realmente ser defensor de cada nascente da água fora da luta. Isso não é uma luta apenas das ONGs, não é uma luta apenas das universidades, dos centros de pesquisa. Nós temos o dever de popularizar, nós temos o dever de trazer essa formação junto para o povo. É por isso que nós acreditamos nas romarias, nos processos também que vão aí nos ajudando a perceber como é que nós podemos, juntos nessa guerra, que é uma guerra silenciosa que vai matando, mas que nós precisamos dar o grito. E a segunda questão é que nós entendemos que é preciso não ficar somente com foco nas mortes causadas diretamente com os rompimentos, seja o que ocorreu em Mariana, lá em Bento Rodrigues, seja o que ocorreu aqui em Brumadinho. Porque, na verdade, o que as empresas fizeram foi alterar a vida, a fauna, a flora e agora a utilização dos agrotóxicos tem sido desmedida porque causou um desequilíbrio tão forte que os agrotóxicos não só estão sendo utilizados com maior força, mas agora sem fiscalização alguma. E é verdade, sim, Padre João, que o lençol freático já está contaminado. E nós temos, inclusive, denúncias graves de que nós temos até peixes com duas cabeças, animais em completa deformação que os pescadores recusam até de levar para a mesa. Portanto, nós alteramos de forma profunda a nossa cultura e a nossa relação com a vida. Portanto, incluam como os principais agrotóxicos da vida a Vale e a empresa Samarco que tem como casca a BHP Billiton. Nós aqui estamos mais para escutar do que para falar. Tem muito especialista, mas dizer para vocês, vamos gastar mais tempo para o povo também tomar posse desse conhecimento que isso é direito de todos. Parabéns pela audiência e nós do fórum e da bacia junto com o mandato do Padre João. A gente sabe da importância dessa audiência e sabemos da importância de outros passos que virão também a partir daqui. Boa tarde. Obrigada, Leleco. Aplaudi, não é, gente? Nós aplaudimos os convidados, agora os debatedores. Nós vamos ouvir Dásio Vilela Chaves e Geragrono do CREA aqui em Minas Gerais, conselheiro do CREA. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nosso parabéns a toda a comissão, aos membros aí. Eu queria só fazer uma parte. Eu não sou defensor do agrotóxico. Eu sou engenheiro agrônomo, tenho 48 anos de formado e sempre trabalhei com isso. Eu quero mostrar o lado positivo do agrotóxico que nós temos no dia a dia. O Erico falou que o veneno aplicado vai para a água e para as matas. Ele pode ir, não quer dizer que vai. Sobre os 11 agrotóxicos proibidos que estão, o CREA fez mais de 4 mil fiscalizações nos últimos tempos e não foi encontrado em nenhuma revenda esses produtos condenados. Isso aí pode ser fruto de contrabando. O Nathaniel pode falar melhor disso aí. Porque nas nossas fiscalizações nós não constatamos essa quantidade de veneno porque a gente pega o receituário agronômico na loja de agropecuária e lá tem o produto. E eu quero também levar em conta tem um dado da FAO, eu tenho aqui do celular, se for preciso. O Japão e a Holanda usam oito vezes mais agrotóxico que o Brasil. e o Japão é o povo mais longevo que tem na humanidade. Então, o importante não é proibir o uso de agrotóxico. Usar agrotóxico não é errado, o errado é usar errado o agrotóxico. O agrotóxico ele é a salvação da lavoura. Por exemplo, agora vocês viram que foi feito o acordo da unidade do Mercosul com a comunidade europeia. o grande mercado que abriu para a América do Sul foi justamente no agronegócio. Então, se tem algum produtor usando errado, se tem algum produto que está errado, o que tem que ser feito é fiscalizar esse produtor. Eu acredito que a rastreabilidade do produto agrícola, o dia que for mais implementado, vai ser mais fácil ver isso. mas a grande maioria, o agricultor não é um criminoso. O agricultor é um brasileiro trabalhador que trabalha e defende todo mundo. Nós estamos vendo agora na reforma da Previdência a longevidade do brasileiro está aumentando muito, porque ele está alimentando melhor. E tem um aspecto seguinte, alguns produtos, o tomate há pouco tempo, da Anvisa, era o produto com o maior teor de defensivo que existia. Hoje, o tomate está lá em décimo lugar, parece, porque foi criada uma pesquisa agrícola de produtos híbridos muito mais resistente aos agrotóxicos. Basicamente, é o que eu tinha de falar. Muito obrigado. Obrigada, Dásio. Vamos ouvir a Ana Flávia aqui, então, com você, que é analista em educação e pesquisa. Boa tarde a todas e todos. Vou começar rapidamente falando, pegando o gancho aqui na rastreabilidade, como sanitarista e ativista de enfrentamento à mineração em Minas Gerais. O que a gente observa é que existe todo um esforço no processo de licenciamento, mas zero preocupação com a rastreabilidade dessas substâncias no ecossistema. E aí eu vou entrar no meu lugar de fala. Eu tenho estudado saúde ecossistêmica há alguns anos, há quase uma década. Sou biólogo e trabalho com saúde pública. E o que a gente observa é que, independente do setor, independente da empresa, os impactos são sempre os mesmos, eles são sempre nas comunidades de uma forma geral, porque eu trago a discussão macro desse processo. A gente vive hoje a ser extinção em massa. Existe evidência científica larga sobre isso. Nós vivemos a mudança do clima já é uma realidade. E aí eu trago aqui o papel da ciência também, que tem feito a manutenção de processos destrutivos que ela mesma não sabe resolver. Um outro fator é a poluição tóxica do mundo. Nós vivemos um mundo poluído toxicamente por plástico e dezenas de outras substâncias que a ciência fundamenta o uso no laboratório por uma via normalmente de contaminação. Faz lá, testa a substância na contaminação pela boca, mas a gente tem contato com a substância em todos os tecidos do nosso corpo. Faz a investigação de uma substância separada no laboratório em condições ideais, mas na natureza o que a gente vai ter são dezenas, centenas de substâncias pensando rejeitos da mineração, agrotóxicos, dejetos de indústria misturadas em condições cada vez mais anômalas de clima, de temperatura e trazer esse debate assim, não são as empresas, são os governos licenciadores e aí eu acho que a gente tem que pôr o dedo na ferida mesmo, porque esses processos de licenciamento eles são cada vez piores em governos tanto de direita quanto de esquerda, eu como ativista contra a mineração, em 2015 a gente viu a destruição do sistema ambiental de Minas, dos processos de licenciamento, uma flexibilização vergonhosa, absurda e vivemos num planeta tóxico e altamente instável com relação às questões climáticas. Então, a gente tem um grande desafio para discutir sobre se uma substância faz bem ou não, não, é que são dezenas de substâncias que são licenciadas o tempo inteiro e zero rastreabilidade, essa coisa de substância que é tóxica para o meio ambiente e substância que é tóxica para os seres humanos, nós somos o meio ambiente, nós somos a natureza, não tem jeito de separar e nesse aspecto a ciência mente e a ciência parcial, sim, a ciência parcial porque a financia, como os governos também são parciais nos licenciamentos porque financiaram suas campanhas. A ciência, quando ela é mais imparcial, ela mal recebe financiamento. Vai numa universidade de agronomia e quer fazer uma pesquisa séria sobre rastreabilidade de contaminação de agrotóxicos, se você vai ter financiamento ou se depois seu artigo vai ser publicado por uma revista indexada. Então, como é que está sendo essa disputa no meio acadêmico mesmo, high, top do mundo, se não existe... Inclusive, nós estamos cada vez menos com financiamentos restritos para a pesquisa pública e as indústrias fazem suas pesquisas com seu dinheiro no tempo e com a disponibilidade de recursos que elas precisam. Então, é isso. Obrigada, Ana Flávia. Vamos ouvir o Nathaniel Nogueira, que é gerente de Defesa Sanitária Vegetal do IMA. Usei esse sem pio aí do lado. Quer falar nisso aqui? Boa tarde. Eu sou o Nathaniel Diniz Nogueira, sou gerente da Defesa Sanitária e Vegetal do Instituto Mineiro de Agropecuária e sou responsável por toda a fiscalização em nível estadual que acontece aqui em Minas Gerais. Só para complementar o que o Rodrigo apresentou, nós fazemos em torno de 7 mil fiscalizações anuais em propriedades rurais e em torno de 4 mil fiscalizações em estabelecimentos comerciais. Faz parte do planejamento do IMA. Eu li alguma vez que alguém escreveu que se formos praticar a lei do olho por olho e dente por dente, morreremos todos cegos e desdentados. Eu já vou criar uma aqui. Se formos também estabelecer uma guerra contra o agronegócio, morreremos todos de fome, porque a alimentação que hoje nós temos, tanto no Brasil quanto no planeta, ela depende da agropecuária. A roupa que nós vestimos, os calçados que nós calçamos, tudo vem da agropecuária. Com relação à informação de produtos, que foi citado aqui, os produtos proibidos, na página da Anvisa existem as monografias excluídas e nela consta, acabei de consultar, que Aldicarb, Aldrin, Benomil, BHC, Carbofurano, DDT e Endrin, entre outros, estão banidos. Portanto, se entraram em qualquer parte do Brasil, não foi por vias legais. Quando eu tomei conhecimento, quando eu tomei conhecimento dessa pesquisa das águas, citou Paracatu na época. Eu fiquei muito assustado com o que fazer. Mas, no dia 4 de abril, eu recebi uma mensagem do WhatsApp que uma pessoa chamada Letícia Rodrigues, que o padre João deve conhecer, ela trabalhou muitos anos, durante 10 anos lá na Anvisa, uma pessoa ferrênia contra os agrotóxicos, ela deu uma entrevista muito esclarecedora a respeito dessa pesquisa. Ela coloca diversos pontos, eu não consegui acessar, porque parece que tiraram do ar. Ela está em Cascavel, foi a Valadice Cascavel. Então, ela conta, a Letícia fala a respeito de onde foi captada as amostras, o padre João falou que é nas torneiras, mas ela toma dúvida, ela faz parte da Anvisa, ela coloca em dúvida os resultados no momento da tabulação, que houve uma, pode ter havido um erro na tabulação, então seria interessante convidá-la ou fazer uns questionamentos a ela, porque a entrevista dela dura uns 15 minutos no WhatsApp. Como eu não consegui acessar, não vou nem passar, porque está tipo bloqueado. Então, é nessa linha, porque nós percebemos que há espaço para todos. Quando nós estabelecemos a relação de saúde e que o câncer, ele é atribuído ao agrotóxico, então uma pessoa que se alimenta de produtos orgânicos, ela não pode ter câncer? Uma pessoa que tem câncer de pele, foi causada por uso de agrotóxico ou por exposição ao sol? Uma pessoa que tem câncer de pulmão, é porque fumou ou porque se expôs aos agrotóxicos? Então, são perguntas que nós precisamos esclarecer e ter lucidez, porque há espaço para que... Por exemplo, agora a gente fica com medo de tomar uma água dessa? A Copasa disse que nos seus resultados não são encontrados os resíduos. Então, nós temos que ter serenidade para refletir sobre o tema, porque o caso do IMA, o IMA não vai ser nem contra nem a favor, ele vai ser o que está na legislação. O que o IMA tem que fazer é fiscalizar. O produto está registrado, quem registra são os três órgãos federais, a Anvisa, o Mapa e o IBAMA. O IMA simplesmente, nós não podemos proibir em Minas Gerais, isso está na lei tanto estadual quanto na federal, que só pode fazer uma proibição se houver uma comprovação científica de que o produto causou essas doenças. Com relação ao nome do fórum, que o IMA tem cadeira no fórum de combate aos agrotóxicos, o que a gente sugeriu é que parece que em outros estados é de combate aos agrotóxicos ilegais, ilegítimos, nessa forma, de uma forma complementar, porque se combater, o IMA nem pode participar do fórum, porque ele não pode combater, mas, entretanto, ele assinou o protocolo lá, apesar de haver, naquele dia, uma manifestação de um membro que eu não conheci, dizendo que não assinaria um documento no qual o IMA tivesse participação. É interessante a gente não ter as polarizações, nós precisamos ter a prudência de discutir o assunto da forma como a legislação permite. Era mais nessa linha de... E, no caso, o Diogo mostrou um slide muito interessante. Eu tinha visto um semelhante àquele, que tem uma fila enorme de pessoas falando contra certas coisas, e uma ou duas do outro lado oferecendo as alternativas para que aconteçam. Porque, quando a gente coloca somente que o Estado, o poder público, ele deve fazer a sua parte, ora, o Estado, o poder público, tem suas limitações legais. O produtor rural, ele tem que fazer a utilização do produto de acordo como manda aquela caveirinha lá, porque é pior tirar a caveirinha do que ela não ter. Porque a caveirinha significa um alerta para o usuário daquele produto. Muito obrigado. Obrigada, Nathanael. Nathanael. Agora nós vamos ouvir o Frey Gilvander, que é da Comissão Pastoral da Terra. Boa tarde a todas e todos. Parabéns, deputada Leninha, deputado Padre João, pela promoção dessa audiência que é seríssima. Primeiro, em nome da Comissão Pastoral da Terra, revelar que eu fiquei muito feliz de ouvir aqui as pessoas da mesa, exceto o representante do governo de Minas aqui e os dois do IMA, que me deixaram muito indignados, porque a situação é muito séria e a gente tem que ter responsabilidade e não podemos tapar o sol com a peneira. Como sou padre e Frey, vou começar citando a Bíblia. No Evangelho, Jesus fala assim, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E lá no início da Bíblia, diz que Deus, nas ondas da evolução, criou um paraíso, e o ser humano para ser jardineiro e cuidar do paraíso, e não para promover guerra tóxica e guerra química contra a Mãe Terra, contra os povos, contra a Irmã Água, contra todos os seres vivos. e aí, como freio e como padre, eu tenho, há mais de 20 anos, sendo um meio missionário ambulante pelo Estado de Minas Gerais, e já que foram citadas muitas pesquisas aqui, eu queria fazer referência aqui, deputado Aleninha, se tivesse tempo, eu podia contar aqui durante três dias de realidades muito sérias relativo às desgraças que o exagero de agrotóxicos vem causando no nosso Estado de Minas Gerais. Primeiro, faço referência aqui, pesquisa universitária que diz que no Brasil, nos últimos anos, por ano, em média, 635 mil pessoas, 635 mil pessoas estão contraindo câncer. Então, quando eu chego no Noroeste, fui criado em Unai Arinos, há 40, 50 anos atrás, quando eu era criança lá, não tinha essa epidemia de câncer não. Em Unai e no Noroeste, está difícil encontrar uma família que já não tem alguém que já morreu com câncer ou que esteja com câncer. É a mesma realidade que eu vejo na Zona da Mata, no Triângulo Mineiro. Então, isso é seríssimo. se não fosse muito séria essa questão, não estariam os hospitais do câncer de Unai, Muriaé, aliás, construindo o hospital do câncer de Unai, e hospitais de câncer superlotados em Muriaé, Uberaba, Belo Horizonte, e ainda pagando um número muito grande de ônibus para levar o povo em uma peregrinação, a Via Cruzes, para Barretos, etc. Outra coisa gravíssima também que demonstra que não é verdade o que o governo de Minas está falando aqui, eu chego lá no Norte de Minas e já na Uba, pergunto aos trabalhadores que estão lá trabalhando no Bananal lá, eu falo, e aí, depois de trabalhar aqui, vocês ganham uma caixinha dessas aí de banana para levar para casa? Eu falo, não, aqui, rapaz, a gente tem que ficar esperto aqui, que nossa, é dor de cabeça demais aqui, quando passa com um aviãozinho pulverizando tudo, essa banana aí nem de graça, eu aceito. Cheguei no Alto Paranaíba, lá na região sul de Minas, lá em posse de casa, a mesma coisa, parei na beira da BR, o pessoal catando batatinha lá, enchendo os caminhões de batatinha, eu falei, e aí, o patrão no final, deixa vocês levar alguns quilos dessa batatinha para casa? Frei Gilvander, nem que nos desse, não levaríamos nenhuma, porque essa batatinha está toda envenenada, nós saímos daqui à tardezinha com a dor de cabeça lascada, e mais, como o padre João fez referência aqui, tive que denunciar o exagero de agrotóxicos no feijão Unaí, respondi processo lá, mas depois de cinco anos ganhamos a causa, em segunda instância, que alertamos, era a campanha da fraternidade sobre saúde pública, e depois gerou para o cofre do governo de Minas 149 mil reais que o Google teve que pagar porque bancou o vídeo denúncia lá. E lá, em Unaí, eu vi tese de doutorado da UNB, da área de psicologia social, uma moça que pesquisou lá as plantações, os trabalhadores trabalhando na colheta do feijão, além de falar assim, tem que ter coluna de ferro, porque a gente fica todo escadeirado, os trabalhadores dizendo assim, a gente fica envenenado no município de Unaí, na região lá, porque você vai catando feijão, mexendo com feijão, tudo, é tanto veneno que você não tem como não adoecer. Para encerrar aqui, gente, não precisa de tanta pesquisa, universitária, não? Se agrotóxico não fosse tóxico, não fosse algo químico, não fosse algo que beneficie os capitalistas e os grandes empresários que querem acumular muito dinheiro, as verduras e as frutas não teriam perdido o gosto, não? Por que que há 30, 40, 50 anos atrás, quando eu era criança e adolescente, a gente comia as verduras e as frutas e era uma maravilha, uma gostosura? Agora, hoje você não sabe o que você está comendo, se é chuchu ou se é outra coisa, é óbvio que isso está piorando a qualidade de vida. Para encerrar aqui, nós da Comissão Pastoral da Terra estamos agora tocando o processo de preparação e vamos realizar a 22ª Romaria das Águas da Terra na Arquidiocese de Uberaba, isso vai ser no Santuário da Cidade de Romaria. E aí, Leninha, um alerta aqui, quando chegamos lá, Cidade Romaria, onde a mamãe e papá acham o meu nome lá, porque tinha um romero chamado Gilvander, aí nós reuníamos com as lideranças lá, umas 50 pessoas falando, quais os principais problemas aqui da Cidade Romaria? Disseram, mineração, uma cratera do lado da cidade crescendo cada vez mais, segundo problema, agrotóxicos, terceiro, que não tem água ainda nem Copasa, nem Municipal lá, falou, o povo está adoecido aqui, por quê? Com exagero de agrotóxicos aqui na região, está carreando agrotóxicos para as águas. Então, minhas queridas, meus caros, eu peço, Rodrigo, pelo amor de Deus, eu fico até pensando assim, o Rodrigo falando aqui, o trem está registrado ali, eu falei, daqui a 5, 10, 15 anos, Rodrigo, você poderá ser responsabilizado por estar assim, tentando desqualificar esse grito legítimo. Padre João fez essa pesquisa no Brasil inteiro aí, se agrotóxicos não fosse seríssimo, se não tivesse contaminando a mãe terra, arrumar água, se não tivesse matando o povo e tudo, não teria, seria em brancas nuvens, meu caro Rodrigo, você dizer aqui, se não tivesse essa mortandade toda, então, em nome da vida, em nome da responsabilidade social, ambiental e geracional que nós temos que ter, eu peço, inclusive, a secretária, que é paroquiana da Igreja do Carmo, lá em Unaí, lá, a Ana, não é? Olha, não é à toa que está essa mortandade, não, gente, nós não podemos continuar nessa linha, não, está claro que os grandes empresários, em coluio com o governo, estão interessados na produção de alimento, não, estão interessados, é muito dinheiro, muito capital. Obrigadão. Ok, obrigada, Alfredo Wander. Vamos ouvir agora o Pedro Aguiar. Pedro Aguiar, o próximo inscrito. Bom, boa tarde a todos, parabenizar pela audiência, a Leninha e todos os integrantes da mesa. não querendo ficar refutando alguns dados e informações, até porque acho que a gente consegue enxergar que, no cenário atual, Minas ainda tem muito a avançar, acho que muitas outras audiências, reuniões e trabalhos vão ter que ser feitos, porque a situação, de fato, é muito séria, mas trazer algumas reflexões, algumas provocações aqui. Também sou das ciências agrárias, sou médico veterinário, então, também participo da questão do pungente agronegócio, como foi falado, mas que, de fato, a preocupação é muito grande, não só em relação à questão produtiva, temos que considerar, sim, a questão do meio ambiente e a questão da saúde, que está tudo junto. E, nesse aspecto, claro, respeitando o que foi mostrado aqui pelo IMA, o IMA trabalha, de fato, faz um trabalho sério, um trabalho respeitoso, mas a população, a sociedade cobra mais com o direito de cobrar, acho que o trabalho é sempre esse, quanto melhor, mais eficiente, mais vai ser cobrado e é necessário isso, mas também deixar claro que os dados do Ministério da Saúde, eles são dignos, são reais, são fatídicos e esses dados mostram uma coisa muito séria, porque mostra que extrapolou a ideia do modelo de produção que a gente tem, porque, quando a gente acha o agrotóxico na água, em vários locais, quer dizer que ultrapassou a questão produtiva, ultrapassou a questão da finalidade que é para ele ser utilizado, ele ultrapassou a cerca, e aí, como que o nosso modelo de agricultura vai lidar com isso agora? Porque passou ali, está no rio, está na água, e agora? É uma questão muito séria que tem que ser lidada, não só nas questões do âmbito produtivo. Quando a gente pega as legislações, vou citar aqui um pouco da legislação federal, no artigo 3º, parágrafo 6º, deixa claro, e eu acho que isso aqui é muito importante para a gente poder caminhar daqui para a frente, sobretudo no Estado, uma vez que o Estado também tem uma legislação, mas a Federal rege em todo o país, e que o Estado de Minas também está submetido a ela, que é, fica proibido o registro de agrotóxico e seus componentes e afins, quando? para os quais o Brasil não disponha de métodos de desativação de seus componentes, ou seja, não pode. Tem alguma substância dessa que a gente está usando? Não pode. Para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz, que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os resultados atualizados de pesquisa, que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com os procedimentos e experiências atualizadas da comunidade científica, que revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório com animais que tenham podido demonstrar, segundo critérios técnicos científicos atualizados, e cujas características causem danos ao meio ambiente. O agrotóxico mais consumido no mundo, aqui no Brasil também, que é o famoso mata-mato, o glifosato, muito foi falado durante muito tempo que as pesquisas sobre ele, que eram seguro. De fato, muitos agrotóxicos foram banidos, inclusive no Brasil. A pesquisa científica é importante nesse sentido. Vamos supor, não temos mais o organo clorado, que é extremamente tóxico, mas que na época o pessoal defendia e achava que era certo usar. E as pesquisas atuais vêm trabalhar para diminuir esses riscos. então a pesquisa da própria Universidade Federal de Minas Gerais, da Medicina, que é uma instituição extremamente séria, é um curso respeitado no mundo inteiro, pesquisa in vitro já mostra que o glifosato pode causar problemas em células-tronco. A professora Jandira da UFMG e a equipe deles do gesto. Então, como a gente vai lidar com isso? Então, a ideia de que o modelo produtivo que a gente tem extrapolou as questões envolvendo a questão só produtiva, a questão da cerca para dentro. O problema agora já é da cerca para fora. Então, o problema é muito mais sério e como a gente vai lidar com isso? Tratando ainda da legislação, a gente, no Estado de Minas, a gente tem a lei que trata do agrotóxico e o decreto que regulamenta essa lei. Pelo próprio Padre João, à época, enquanto deputado estadual, a gente resgata, que foi adicionado, atualizado, artigo 9º, sem prejuízo à exigência da lei federal inclui a questão em relação à questão da pulverização aérea. Por que está falando assim, sem prejuízo? Porque a lei de Minas não tratava disso. No Brasil, a gente reclama muito das leis, como foi falado, a federal trata para os outros estados, ela é maior. Se você trava muito a lei, o pessoal reclama, fica muito engessado. Se você dá espaço, o pessoal não respeita ou não rege de acordo com a característica local. Do sul, do norte, cada um vai ter sua característica. O que é que fala? O mapa, que é o Ministério da Agricultura, ele deixa claro o seguinte, que para a pulverização aérea, existe uma distância mínima a ser respeitada. Isso é no Brasil inteiro. Incluído isso aqui, na lei do Estado, que trata do agrotóxico, permite que o Estado modifique essa distância mínima para que ela seja mais restritiva. Ou seja, atualmente, segue a mesma, mas o Estado tem poder de falar, não vai ser 500 metros, vai ser mais, pode ser 600, pode ser mais do que isso. E o governo federal não trata da pulverização terrestre, a distância mínima, para córregos, rios, comunidades, agrupamentos animais, e nem a estadual. Ou seja, me preocupa um pouco, Rodrigo, acho que não convém, não existe essa questão de comparação de um Estado para outro, acho que isso varia muito em vários aspectos, mas falar que, se a gente fosse considerar só esse ponto, eu não acho que o Estado de Minas é, considerando esse ponto, que é o melhor Estado para a questão dos agrotóxicos, porque outros Estados regem em relação à pulverização terrestre. E, como foi falado aqui, vários locais em Minas Gerais, em Pompéu tem a comunidade quilombola do Saco Barreiro, tem os indígenas, tem os assentamentos de reforma agrária, e em vários outros locais do Estado, pela pulverização terrestre, não tem regulamentação que fala a distância mínima. Na aérea existe, mas você pode ampliar, mas o Estado de Minas não fala nada sobre a pulverização terrestre, nem a do Brasil fala, dos Estados fala. O Estado do Paraná havia estabelecido uma distância mínima de 250 metros, e o Estado do Mato Grosso havia, há muito tempo, priorizado uma distância de 300 metros, e, posteriormente, o pessoal da produção, da soja, sobretudo, e do algodão, tiveram alguns problemas lá, e pediram para voltar para 90 metros, que era o que era a legislação antiga do Estado. Então, eu acho que, por isso que eu falei que acho que tem muito a caminhar, o debate é muito esse. Para onde que a gente vai, uma vez que a gente vê que o problema não está resolvido, uma vez que a questão do agrotóxico na água não vai se resolver, não vai ser solucionado meramente com as questões produtivas, e, a partir disso, toda a sociedade está envolvida. Então, eu acredito muito que essa casa tem um papel muito importante para a gente defender o nosso povo, porque, como a Luísa disse, o ribeirinho, o agricultor, o morador que seja, ele não é obrigado a conviver com o agrotóxico batido na porta da casa dele. Quando a gente pega a Agropel, lá em Pompéu, eles batem o agrotóxico na porta da casa do pessoal, é a distância da rua, e entra para dentro da casa. E a legislação pode trabalhar em cima disso, e não trabalha nem a lei e nem o decreto que regulamenta a lei aqui no Estado de Minas. Só para finalizar, a gente tem que preocupar também em relação a algumas substâncias que não são na produção vegetal, na produção animal também. A gente sabe que uma série de substâncias sobretudo em animais de produção como os bovinos tem rejeito e sai nas fezes daqueles contaminantes e prejudica bastante a questão da microfauna local. A gente tem um problema muito grande em relação, por exemplo, à ivermectina, que é o problema de matar uma série de insetos que são fundamentais para o organismo do solo, a quantidade de besouros que morrem em relação a isso. Enfim, acho que o debate é muito amplo e que Minas Gerais tem esse compromisso sobretudo com o plano mineiro que foi regulamentado, que foi instituído em forma de decreto, ou seja, Minas Gerais tem a preocupação com isso, o Estado de Minas está preocupado com essa questão, e que tem que caminhar sobretudo para a gente sanar essas arestas, essas aberturas que são grandes, que são perigosas e que podem trazer vários riscos para a sociedade. É isso. Obrigada, Pedro. Antes de passar para as considerações finais, a gente queria dar alguns recados. A deputada Beatriz Serqueira passou por aqui, ela está na reunião da Comissão de Brumadinho, CPI, reunião da CPI de Brumadinho, mas eu também, esse tema está tão importante, nós estamos iniciando uma série de debates aqui na casa, que o Carlos Pimenta, que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, já tinha usado a tribuna três vezes para falar das preocupações com o grau de agrotóxico nas águas dos municípios aqui de Minas Gerais, e ele está mandando uma mensagem dizendo que lá na Comissão do Meio Ambiente também foi aprovado um requerimento para discutir essa situação dos agrotóxicos, destacando especialmente o papel da Copasa, que atende um percentual alto dos municípios aqui em Minas Gerais, além da Copa Norte. E lá na Comissão de Participação Popular também, o doutor Jean, que presidiu essa comissão, também aprovou um requerimento. Olha, para nós termos noção da importância desse debate para todos nós em Minas, além da Comissão de Direitos Humanos, estava entendendo que nós queremos que a população tenha segurança, tenha água de qualidade para o consumo, mas, acima de tudo, nós estamos vendo que outras comissões também, com certeza, vocês voltarão, o pessoal do governo voltarão para uma próxima audiência, as pessoas que também que trabalham na questão do plano de redução de agrotóxico e de fortalecimento da agroecologia e produção orgânica, ou seja, é um debate que vai continuar nessa casa, nós vamos fazer leitura de alguns requerimentos que foram sugeridos, que deverão ser aprovados na próxima reunião. Nós vamos retornar para as considerações finais, pedindo as pessoas para serem bastante breve. Nós já antecipamos que esse debate não se encerra aqui, e, depois das considerações finais, seja bastante breve, nós vamos fazer leitura dos requerimentos indicados a partir desse debate, entendendo que tanto o IMA quanto a COPASA, quanto as organizações que atuam no campo da agroecologia, vão estar de volta nessa casa para seguir com o debate que a gente entendeu desde quando a gente iniciou esse processo, que é um debate importante para todos nós de Minas Gerais, e essa ideia da gente também efetivamente não fazer só audiência, mas, concretamente, quais são as políticas, quais são os gestos e quais são os programas, o que nós vamos fazer nesse sentido de, mesmo no contraponto, como a gente não retrocede também aqui em Minas Gerais e a gente faça avançar um programa de transição agroecológica nessa perspectiva de redução de agrotóxicos aqui em Minas Gerais. Então, eu devolvo a palavra ao Rodrigo para ser bastante breve, e, assim, a gente segue com, também respondendo algumas perguntas, algumas do Padre João, a gente já tinha, inclusive, transformado em requerimento, e a gente, eu acredito que, depois que ler, pode a gente, de certa forma, contemplar a preocupação dele. Bom, Leninha, mais uma vez, obrigado, em nome da CEAP, em nome do IMO. Como eu fiz uma apresentação bastante extensa, eu vou me ater aos apontamentos que eu fui diretamente citado. Então, eu vou começar pelo Frei Gilvande. eu estive aqui também na Comissão de Direitos Humanos, capitaneada pela Leninha, e o senhor falou comigo que a verdade libertará. O senhor usou novamente o nome de Deus. Embora eu seja extremamente devoto de Nossa Senhora Aparecida, como o Estado tem que ser laico, eu vou responder para o senhor exclusivamente na esfera técnica, não vou me enveredar na parte religiosa. Eu não desqualifico pessoas, muito pelo contrário. A inclusão, graças a Deus, está arraigada na minha base genética e no meu caráter, como filho de trabalhadora rural e operário. Não só por isso, o caráter não se discute. Então, muito pelo contrário, eu respeito profundamente todas as opiniões que foram aqui citadas, eu prefiro ficar com a frase do Tizé novamente. Eu acho que nós temos que estar acostumados a ouvir o contraponto. Então, eu acho que quem desqualificou um pouco foi o senhor ao falar que não ficou feliz com as falas minhas e dois colegas do IMO. Eu sou um republicano, então, todas as falas num debate, eu fico extremamente feliz. Todas as pesquisas têm que ser levadas a sério, então, acho que o senhor citou que é a tese da ONB sobre trabalhadores de feijão e o NAI. Nós temos que analisar com todos os critérios e aí, já pegando essa parte de legislação, foi o que o Pedro citou, as legislações não devem e nem podem ser anacrônicas, não pode ser um trem escrito à pedra. Então, nós temos que ter melhoria contínua, tanto que nós estamos revisando o nosso decreto, que é de 2000, que nem é tão anacrônico assim, vai completar 20 anos, mas nós detectamos alguns pontos de melhoria. Então, eu sou 500 metros em curso d'água, terrestre não tem muito bem estabelecido, mas eu posso te assegurar que toda a expertise, todo o know-how que o IMA tem há mais de 30 anos trabalhando com agrotóxicos, os fiscais que estão lá em loco, um dos indicadores que eles verificam é essa metragem de cursos d'água, de residências. Então, pode não estar cartesiano ali na lei, mas eu posso te assegurar que as propriedades que são fiscalizadas, e são mais de 5 mil propriedades fiscalizadas por ano, todos os meus colegas fiscais agropecuários têm a razoabilidade de analisar esse ponto, mesmo que não esteja no checklist ali da legislação dele. Eu posso te assegurar com 12 anos de carreira, desses 12 anos, 7 anos integralmente ao IMA, e quase que exclusivamente na esfera de agrotóxicos. Mas concordo plenamente com você que a melhoria contínua revê nossas legislações para desburocratizar, para ser aplicável ao setor produtivo e ao produtor rural, mas, sobretudo, não negligenciar nenhum fator dos recursos naturais. O Nathaniel, eu quero citar novamente, ele é o nosso mentor, então o Nathaniel talvez seja a pessoa em Minas Gerais que mais entenda de agrotóxicos. Toda a legislação do Nordeste, eu citei o Enfisa na minha apresentação, o Enfisa tem o preceito de harmonizar os procedimentos de fiscalização, os bons exemplos. Então, eu posso assegurar que o Nathaniel difundiu para todos os estados do Nordeste, pelo menos, a referência que é Minas Gerais. Padre João, o Planera, que aí é mais da nossa alçada, e eu posso falar com um pouco de propriedade de causa que o eixo 1 foi eu que escrevi, sem ser prepotente, teve uma colaboração, mas eu que escrevi, que é o de monitoramento, controle e fiscalização. Então, sempre que for intensificar ações de fiscalização, educação, monitoramento de resíduos em espécies agrícolas, recursos índices e no solo, a CEAP e o IMA vão andar juntos, de mãos dadas. Irregularidades têm que ser exemplarmente punidas. Aqui a gente não está, a gente falou aqui de contrabando, de iniciativas que foram abolidos na década de 80, justamente por serem poluentes persistentes. Então, assim, essas irregularidades ninguém compactua, nem a secretária Ana, nem o Tales, muito menos eu ou qualquer técnico que estejam aqui. Então, enxerguem na CEAP um parceiro, aí eu vou pegar um pouquinho do lado pessoal, acho que é do, exauri do Planera. Então, onde for possível, não é segredo para ninguém do cenário de contingenciamento de recursos físicos e financeiros, mas nós já fizemos uma estratificação, muito que está lá no Planera depende institucionalmente, a gente não pode ficar nesse discurso vazio que não tem dinheiro, nós já temos estrutura para melhorar as nossas ações. Então, nós temos um corpo técnico aí, minha matéria, para a Amig, mais do que gabaritado para cada vez mais a nossa agricultura ser sustentável. E, por último, eu quero deixar claro aqui que o exemplo arrasta, eu não vou enveredar para a parte religiosa, não, vou para a parte familiar. A verdade libertará, Freijo Wander, e como pai da Júlia, eu me obrigo diuturnamente ao exemplo arrastar. Então, tudo que eu falei aqui são dados fidedignos, à luz da ciência atual, como o Pedro falou, lá na década de 80 eram também, então, a gente tem que ter sempre um sinal de alerta, mas o exemplo arrasta e como pai da Júlia, eu jamais, e como espírito público, a abnegação, eu jamais veria com dados aqui não condizentes com a verdade. Um abraço, Leninha. Obrigado novamente. Ok, obrigado. Agora vamos ouvir o Ayres Antônio Horta, filho gerente lá da Divisão de Qualidade da Copasa. Agradeço, então, de estar participando num debate importante desse aqui, o convite também feito. O tema é muito importante, quase que sendo repetido, acho que é uma grande oportunidade de estar discutindo, eu continuo ainda entendendo que essa questão dos agrotóxicos, ela tem uma etapa para ser verificada, desde a produção, da aplicação, depois no alimento, no solo, na água e depois nas pessoas, que pode ser duas vias aí, tanto da água quanto do alimento e tudo mais. Acho que é um processo complicado, intenso, tem que ser verificado. Isso é muito importante. Está representando aqui conosco, veio comigo a Débora, que hoje é analista, ela é química especialista em análise de agrotóxicos, ela está aqui, e temos o outro colega aqui, é o Rogério, que é responsável pela parte de implantação de programas ambientais na Copasa. Eu não estou citando essas questões aqui, mas esse trabalho de promananciais, por exemplo, é um trabalho que é feito conjuntamente com a sociedade, nós temos mais de 100 cidades que vem sendo feito esse trabalho para preservação de áreas, para preservação de reservas, a questão toda, para cuidar do meio ambiente. Então, eu perguntava para a Débora, eu falei, Débora, nós vamos ser questionados com relação a resultado de análises. E aí? Nós quase não encontramos mesmo, será qual é o problema? Nós encontramos concentrações relativamente baixas, muito abaixo do valor máximo padrão estabelecido nas portarias do Copan e, mais ainda, na portaria de potabilidade do Ministério da Saúde. E a gente sabia que vinha perguntas desse tipo para nós aqui. Então, é claro que a frequência dessas análises, por mais que a gente tenta fazer para pegar a sazonalidade, essas amostrais são feitas, às vezes, semestralmente. A Copasa adota o seguinte procedimento. Essas amostrais são feitas, nós vamos rodando ao longo de permitir um período de cinco anos, nós passamos por todos os meses, de modo a pegar todo o período, período de seca, período de chuva e tudo mais, para ser representativo. Isso é um ponto. quanto às questões da disponibilização das análises, essa foi a pergunta que foi colocada, olha, desde os parâmetros básicos e depois as outras inorgânicas, as inorgânicas, incluindo as microbiológicas, as hidrobiológicas, elas são todas feitas nas frequências, tem análise que é feita de duas em duas horas nas unidades, tem análise que é feita diariamente na redistribuição, aí eu estou falando de parâmetro microbiológico, as orgânicas, infelizmente, nós não estamos cumprindo todos os parâmetros ao longo da história da Copasa e dos monitoramentos. Mas nós temos várias e várias análises, principalmente dos agrotóxicos, eles estão lá, eles não estão disponíveis no site, mas qualquer uma pessoa, qualquer um consumidor pode pedir esses dados que a gente passa essas informações. Nesses últimos anos, nesses últimos anos, pode diretamente para nós, para a Copasa, manda a gente... Deixa eu só conversar. O caso dos inorgânicos, nesses últimos três anos, nós não fizemos essas análises nas frequências semestral, mas fizemos na frequência anual, principalmente para água tratada. Então, tem várias dessas análises, pode estar faltando um ou outro parâmetro dessa série, que são em torno de 60, 70 parâmetros, mais ou menos. é isso aí. Então, é só para dar essa informação. Aí, a questão dessa publicação, eu chamo, são dois lados, foi muito importante, porque está chamando a atenção da gente por uma questão que tem que ser tratada, ela tem que ser verificada, e é muito importante mesmo. O fato de estar colocando essa questão na interpretação dos dados, é obrigação nossa de falar isso, olha, tem que ser verificado como é que foram buscados esses dados lá, nos relatórios Ciságua, para entender, lá fala menor do que limite de quantificação, menor do que limite de detecção, e, às vezes, até um tracinho falando que não fez análises. O que a gente conseguiu verificar das análises, dos nossos dados, que a gente olhou isso aqui na Copasa, não condiz falar que teve essa presença. Várias, várias cidades. E, só para finalizar, nós pegamos mais de 115 cidades que foram mencionadas nesse relatório. Nós fizemos uma contratação em laboratório particular e foi feita uma licitação, já é um laboratório do Rio de Janeiro que ganhou essa licitação. Então, já tem essa pessoa. Nós estamos no processo de análise, de começar a fazer as amostrais, de fazer essas análises especificamente dessas cidades que foram citadas no relatório. Mas estamos às ordens, a gente pode ver um canal melhor para poder entender, ou comigo, ou com a própria Copasa, se quiser, a gente pega o resultado e pode estar informando para as pessoas. Porque o que está disponível lá no site são só os parâmetros básicos mesmo, que também estão disponíveis na conta d'água da Copasa também. Mas agradeço muito por estar participando, acho que o tema é importantíssimo, acho que são várias etapas e cadeias que nós temos que estarmos trabalhando nelas, e, claro, a Copasa vai continuar trabalhando. A Copanor, nós estamos em um processo de acerto junto com a SAI, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, para fazer um planejamento, uma programação da amostragem, para a gente poder estar atendendo e cumprindo também todos os parâmetros, o que é estabelecido na legislação, na portaria e tudo mais, a gente está nesse processo também. Obrigada. Vamos ouvir, então, agora o Érico da Gama. Gostaria de parabenizar a deputada Leninha, achei excelente aqui as discussões, as questões que foram levantadas, a gente vê que é um cenário bem complexo, de fato, e que a gente precisa de ter muito empenho para poder superar as dificuldades que existem. E, adicionalmente, eu queria fazer dois comentários, um, com relação ao Planera, nós, lá no Fórum Mineiro de Combate aos Agrotóxicos, nós estamos fazendo, o nosso trabalho está sendo em cima do Planera. Nós identificamos todas as propostas do Planera e estamos vendo aquilo que dentro do âmbito de atuação do Fórum, das possibilidades do Fórum, como uma instituição da sociedade civil, a gente pode fazer. É um trabalho muito difícil, tem contado com a ajuda de muitas pessoas aqui, inclusive do Pedro, e a gente tem conseguido alguns avanços, mas é muito difícil. Mas eu acho que é o caminho, de fato, acho que o padre João colocou muito bem isso, é o caminho que a gente tem, Minas Gerais tem o privilégio, está certo, de já ter uma coisa estruturada, bem feita, de alto nível, que pode ajudar muito, tanto no combate ao uso de agrotóxicos, quanto na opção da alternativa da agroecologia. E, do outro lado, gostaria também de comentar que nós temos, de fato, uma situação de risco, de alto risco, tanto para a saúde das pessoas, quanto para o meio ambiente. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Então, combater não significa destruir, significa repensar, refazer, rever, mudar, está certo? É isso que nós temos que perseguir. Não podemos aceitar a situação que está aí e que está, cada dia que passa, me parece, se tornando mais grave. Então, agradeço muito a atenção de todos e, novamente, gostaria de agradecer à deputada pela oportunidade de a gente estar presente aqui e discutir nesse tema. Obrigada. Vamos ouvir Marilda, Quintino Magalhães. Agradecendo mais uma vez o convite, eu não vou nem estar no mérito de onde saem os 11 proibidos, porque eles estão na água. se não estão sendo vendidos, é mais que obrigação não serem vendidos. Eles podem estar entrando de forma ilegal pelo Paraguai, pela Argentina, conforme... Então, existe um vácuo aí na fiscalização. Só que mais grave que isso ainda são os outros, 27, também, que são proibidos, a maioria deles é proibida na União Europeia, e os outros que sequer são avaliados. Então, nós estamos numa situação que, inclusive, eu, enquanto pessoa ativista e representante da campanha, me sinto muito incomodada de ser chamada de alarmista. São ONGs, são sociedade civil, institutos de pesquisa, universidades, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que estão fazendo pesquisas sérias e estão mostrando o quanto está sendo danoso. E a legislação atual, de fato, precisa ser melhorada, até porque ela está descumprindo a nossa legislação maior, que é a Constituição Federal, que reza direito humano à alimentação adequada, direito humano à água, e a nossa água está sendo contaminada não só pelos agrotóxicos, mas pela mineração, onde tem mineração, a água sai, e sai o povo, e sai o povo morto, está sendo contaminada por produtos veterinários, está sendo contaminada também por produtos farmacêuticos, enfim, de uma maneira geral está sendo contaminada. A nossa Constituição maior está sendo desrespeitada. Gostaria de chamar a atenção pela questão do acesso à informação. Se existe na Copasa, tem que existir mecanismos fáceis da sociedade ter acesso a essa informação. Não adianta chegar aqui e falar vai lá que a gente dá a informação. Não, a gente tem que ter clareza desses mecanismos, não só na Copasa, como em todos os estados, nos ministérios, e é uma luta, nós não conseguimos. O Brasil, infelizmente, não é só de agora, há vários anos, está descumprindo vários protocolos. Protocolo de Cartagena, a Convenção 169, o Protocolo de Biossegurança do Estocolmo, do princípio da precaução. Então, nós estamos, nós não somos alarmistas, nós estamos alarmados, nós estamos apavorados com isso. Então, é uma luta séria que nós estamos empenhados. E eu gostaria de finalizar sugerindo a todos e todas que assistam um filme muito interessante, um documentário que está no YouTube, que se chama O Uso Inseguro dos Agrotóxicos, que mostra que o uso dos agrotóxicos é inseguro em toda a sua cadeia produtiva, desde o agricultor, passando por trabalhadores da indústria, que é uma caixa preta, até os consumidores. Nós agradecemos mais uma vez e está aí à disposição. Obrigada, Marilda. Vamos ouvir a Luísa Melgaço. Bom, eu acho que agradecer à Leninha a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre isso. e é só destacar três rápidos pontos que já foram comentados por outras pessoas da mesa e que estão aqui com a gente no debate, que é essa coisa do acesso à informação. Então, isso é muito sério e isso nos subsidia a fazer reflexões e tomar ações mais efetivas no campo da nossa produção de comida em Minas Gerais. Então, isso não é brincadeira e não é fácil. A gente que está na universidade, na sociedade civil, hoje a gente sabe que o acesso à informação é bastante mais complexo do que parece ou do que deveria. Ressaltar essa coisa do projeto de lei, o 859, da Leninha, que a gente precisa criar a condição dos sistemas agroecológicos, da comida saudável existir e não é beneficiando o agronegócio com várias isenções de SMS, enfim, um conjunto de favorecimentos que a gente vai construir um sistema agroalimentar mais justo e mais saudável. Então, a gente precisa começar a construir condições um pouco mais justas para a agroecologia e para a agricultura familiar. E, por fim, dizer que a gente não pode se deixar convencer pelo discurso de que a gente precisa do agronegócio, a gente precisa do agrotóxico, a gente precisa dos transgênicos para alimentar a nossa sociedade. Então, quando a gente vai para a terra, quando a gente vai ver os estudos que as universidades estão produzindo, a gente consegue entender com muita clareza de que a transição do nosso sistema produtivo agroalimentar é possível. Então, a gente consegue produzir sem veneno desde que a gente se disponha a isso, desde que os governos se disponham, desde que a gente consiga construir condições. Obrigada, gente. Obrigada, Luísa. Vamos ouvir o Diego Gazola. Bem, primeiramente, agradecer a Leninha, a todos que compareceram e queria fazer umas considerações aqui finais. Primeiro, que eu tinha esquecido de mencionar sobre um dado referente ao contrabando de agrotóxicos. O IDESF, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, ele, agora, nesse ano de 2019, trouxe um dado que é bastante alarmante, que a gente foca muito nessa questão do contrabando e também as drogas nas fronteiras, mas que cerca de 24% do total utilizado nas lavouras brasileiras de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai chegam a ter um índice de concentração 600% superior aos percentuais permitidos na aplicação do Brasil. Então, é um dado bem alarmante. A gente tem uma fronteira terrestre com o Paraguai prioritariamente ali. Então, eu acho que é um dado a nível nacional, mas que reflete aqui na nossa região de Minas Gerais. Também queria trazer uma outra informação a nível de saúde pública que a gente descobriu nesse estudo no sul de Minas. A gente realizou visitas nas ETs, na cidade de Três Corações, Alfenas e Varginha, e o que impactou muito as pessoas das nossas comissões que visitaram, era a quantidade de piteira de cocaína encontrada na rede de esgoto. Então, para vocês terem ideia, as pessoas, não sei por qual motivo, depois de usar a droga, jogam na rede pública, então, é um indicador do que está entrando no sistema. Ou seja, a gente está falando de agrotóxicos, os antibióticos, a quantidade de farmácias que tem no Brasil, automedicação, e isso daí vai tudo para a água. Então, a gente tem uma somatória de vários fatores que aí, para o representante da Copasa, essa questão que ele disse do acesso aos dados, eu acho de suma importância, por exemplo, no caso dos agrotóxicos, de ter uma análise mais aprofundada, me surpreendeu de que ela esteja feita anualmente, quando a norma diz que deve ser semestralmente, então, um dado que agora a gente vai aprofundar quanto a isso, mas a importância de a gente ter os dados desse retrato da nossa água em Minas Gerais, é de que a gente consegue dar nome aos bois, porque, a partir do momento que a gente tem detectado quais são os agrotóxicos, quais são as fontes geradoras, e esse processo se aproxima desses locais, a gente consegue, através do Ministério Público, ir diretamente no agente poluidor, porque não adianta a gente ficar apontando o dedo sem saber onde está a fonte, o que tem, o que não tem. E, praticamente, quase finalizando, naquele debate que a gente realizou na cidade de Varginha no dia 6 de junho, foi convidada a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, a gente não teve resposta, e também deputados da região também não justificaram a ausência e não teve nenhum comparecimento. Aproveitar esse espaço, que a gente tem essa visibilidade dos deputados, Comissão de Meio Ambiente e deputados da região sul de Minas, fica o convite desde já, dia 22 de agosto, nós vamos estar a partir de 6h30 da tarde na Câmara Municipal de Três Corações, para debater a qualidade da água em 31 municípios, 500 mil habitantes do sul de Minas. Então, nós contamos com a participação dos senhores, de representantes ou do envio de uma justificativa para que a gente possa ler lá. A gente sentiu bastante falta da participação dos deputados. Então, agradecer, colocar à disposição o e-mail do coletivo Rio Verde Vivo, rioverdevivo, arroba gmail.com, e a gente tem uma página também no Facebook com cerca de 1.500 seguidores, por lá a gente compartilha as informações e também está disponibilizado o dossiê sobre o Rio Verde. E, para finalizar, deputada, minha sugestão, assim como a gente está fazendo na questão do sul de Minas, é, a partir desse trabalho aqui de hoje, desse material que vai ficar no acervo, eu sempre me preocupo muito com as continuidades, assim, se a gente consegue ter uma agenda de um próximo encontro para debater os avanços, por exemplo, a Copasa, nessa questão do laboratório que vai estar fazendo essas análises, porque senão a gente fica num debate que sempre começa do zero, então, minha sugestão mesmo, o que a gente fez no caso lá de Varginha, a gente marcou uma data e depois confirmou com os presentes, que poderia ser interessante a gente ter uma data mesmo que a confirmar de um segundo, uma segunda audiência pública para debater agrotóxicos nas águas, e eventualmente ampliando esse escopo para os outros resíduos contaminantes da nossa água. Muito obrigado. Muito obrigada, Diego. Só lembrando, Diego, que eu havia falado que há duas audiências já aprovadas também sobre esse mesmo assunto, uma na Comissão do Meio Ambiente e a outra na Comissão de Participação Popular. Então, nós estamos entendendo que a partir dos encaminhamentos, pedidos de providência dessa audiência, é dialogar com essas duas outras audiências no sentido da continuidade também ao assunto iniciado hoje. Eu passo, então, a palavra para o Padre João. Eu não conheço nenhum cidadão, nenhum cidadão que tenha preferência de escolher um alimento que foi produzido com agrotóxico. Podemos fazer pesquisas, desafio IMA, universidades, vão a campo, à rua, dizer, esse produto tem agrotóxico, esse aqui não. Qual produto que vai escolher? o problema ainda é a questão de preço justamente pela ausência de políticas, de programas de apoio para levar, de fato, à produtividade. Então, todos queremos produtos sem agrotóxicos. E ainda, embora a própria agricultura familiar eu acho que já está meio contaminada, pressão é grande, mas, na verdade, a produção que chega nas nossas mesas e que ultrapassa 70%, tem itens que é mais de 80%, vem da agricultura familiar. O agronegócio produz commodities, soja, e que está ameaçado, vou dizer mais uma vez, as commodities estão ameaçadas. Tem a ameaça clara da Rússia, de vários países, dizendo, se vocês não reduzirem, não tem jeito. Nós já tivemos cargas de açúcar mascavo devolvidos, já tivemos carga de laranja devolvida, vários produtos que já foram devolvidos, porque tinha índices superiores ao permitido, do agrotóxico. Então, é importante, de fato, uma continuidade, ou seja, como é que está a execução aqui do plano estratégico, não só na linha de fiscalização, mas também da assistência técnica, de dar o suporte, que às vezes a gente condena, mas o que nós estamos propondo? E é possível ter uma produtividade por hectare de qualquer cultura, das mais sensíveis, como morango, pimentão, tomate, de soja, tem produção já de soja, sementes crioulas, a questão, deputada Leninha, dos bancos de sementes, porque nós temos que começar resgatando as sementes, sementes crioulas, sementes cultivadas, crioulas e originárias, que é uma autonomia, soberania do nosso povo e que não está contaminado pelo capital financeiro internacional, porque às vezes tem sementes aí que elas já vêm quase que programadas para depender de determinados venenos, esses venenos são das mesmas empresas que têm o monopólio, o controle dessas sementes, e as empresas que são as mesmas que dominam o maior volume de remédios que estão na farmácia, a Bayer é isso, a Bayer domina as sementes, agora que a Bayer fungiu com a Monsanto, domina sementes, venenos e medicamentos, olha para você ver a perversidade do capital, muita gente ainda questiona o capitalismo, a questão é assim, acha que não existe, é uma coisa que está longe de nós, então é um problema sério, então parabéns, Leninha, a Letícia, que foi citada, ela é uma pessoa que um pouco desanimou com o processo, porque com o desmonte que teve na própria Embrapa, inclusive com falsificação de assinaturas, autorizando aquela coisa que eu denunciei, montamos fiscalização financeira e controle, fizemos um monte de coisa, a Letícia, acho que ela foi fazer doutorada, desistiu da Anvisa, porque ele não estava aguentando mais tanto veneno ali, e um desmonte que foi, isso ultrapassa vários governos, pessoal, vários governos, então é uma questão séria e é isso, acho que a gente tem que dar as mãos e é o combate, nós não temos outro termo adequado, porque quem é contra o agrotóxico, contra o agrotóxico não é contra a agricultura familiar, não é contra o agronegócio, não é contra o agronegócio, se o agronegócio der conta de produzir sem veneno, porque a lógica perversa é que qualquer monocultura, ela desencadeia um desequilíbrio, ao desencadear um desequilíbrio, vai impedir veneno, então, na verdade, a modelo de produção, mas é possível produzir em grande escala, e o que muitos contestam, se você assuma o que uma pequena propriedade produz, a diversidade de abacate, laranja, feijão, enhame, mandioca, ela produz muito mais do que qualquer outra cultura, seja de feijão ou de soja, que só produz soja, na verdade, produz soja, mais outros problemas sérios, então, quando você desencadeia um desequilíbrio, exige-se o veneno, então, é uma coisa como que programada, para sustentar o capital, e as agências que foram citadas aqui, as agências caberiam a CPI, nós não temos força, a maior parte das agências reguladoras, elas são mais lobistas, elas estão mais a serviço das grandes empresas do que a qualidade do serviço, do que a garantia de qualidade do serviço ao consumidor, assim, infelizmente, com todo respeito a muitos de carreira que estão lá, mas o lobby que está na Câmara, no Congresso, todos os dias, é um escândalo, e nós não temos ainda condições políticas de reverter essa situação, mas está na mira, sem que ir, porque as agências têm que garantir, de fato, qualidade de serviço em todas as áreas. Mas me coloco aqui à disposição, seja pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal, Comissão de Organização Participativa, mesmo, tem a ver com a Comissão de Minas e Energia, por causa das biocombustíveis, estão lá também, a gente acompanha, e como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, coordenando a Frente Parlamentar, no final de julho, inclusive, estarem em Cartagena, durante, foi citado aqui, então estaremos lá, justamente discutindo essa questão da segurança alimentar dos países da América Latina e do Caribe. Então, é uma agenda que exige continuidade. E aí a gente espera, de fato, como é que a gente pode ter acesso a esses dados? Da Copasa, e qual é o e-mail, como é que a gente formaliza direitinho? E da Copa Nor, mais preocupante, que é do Alto Jequitinhonha, é grave, porque eu tenho brigado com o Pedro, não nos dá conta, porque parece que tem um convênio aqui com o laboratório de Pedro Leopoldo, que é o do Mapa, ver se nos ajuda nesse sentido, ajudar o povo, porque é muito grave, o povo está sendo, de fato, envenenado, mas me coloco também à disposição para a gente dar continuidade a esse trabalho. Então, obrigado, deputado Aleninho, obrigado aqui também a cada um dos convidados que contribuíram e os que aqui acompanharam. Eu acho que, quando o Frejovano colocou a questão de desqualificar, é desqualificar a pesquisa, desqualificar os dados e tudo, não é desqualificar a que pessoa, eu acho que foi isso, é desqualificar os dados, acho que nós temos que, os dados, ele tem que nos despertar para a gente aprofundar, então, os estudos e buscar solução e garantia para o nosso povo de ter água que lhe garanta saúde e vida, e não água que leva à morte. E as pesquisas mostram que é a água da torneira que está contaminada, isso é triste, ou seja, a água que está dentro de casa, não é a água lá do Ribeirão do Rio. E aí, é importante, acho que essa informação também da Copasa, Aleninho encerra aqui, porque a maior parte de denúncias que a gente recebe, ela vem nas primeiras chuvas. então, é a primeira chuva que desce com o veneno que está lá na lavoura do café, a capina que foi feita no milho, no feijão, logo nas primeiras chuvas o negócio assim, não dá conta de tanto problema, porque, e o próprio clifosato, está comprovado, e, portanto, está em dados, em estudo, acho que está aberto ainda a consulta, porque é isso, hoje o negócio parece que é uma verdade absoluta, aí amanhã já não é mais, então, mas e o estrago que já fez? O estrago que já fez? Aí daqui a um mês fala, não, vai causar câncer, causa doenças renais, causa isso, 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 mas é um problema, a gente tem que ter maior segurança, e é muito triste o sucateamento da Anvisa e do Ibama, ou ignorar a Anvisa e o Ibama do jeito que está sendo feito e está liberando já quase 250 novos registros de agrotóxico. É assustador. Muito obrigado. Obrigada ao Padre João. Muito obrigada aos convidados. Essa audiência acho que revela a grave ameaça que nós, mineiros e mineiras, estamos preocupados e sofrendo. Entristece, inclusive entristeceu muito a narrativa aqui do agente público que está presente. Estou sendo bastante sincera no sentido de que... É, então, nós temos que combinar isso, a impressão que deu, parecendo muito mais um promotor de vendas em condaçar ser idade do que, de fato, para discutir uma política pública. Entristece no sentido de que a necessidade desse debate e o enfrentamento que nós precisamos fazer, inclusive, se revela, inclusive, em outras duas audiências que vão ser realizadas por essa casa. porque nós queremos ter segurança na qualidade da água que nós tomamos. Nós queremos ter segurança sobre o alimento que nós estamos consumindo. E o que a gente sabe é que, nos últimos anos, a agricultura familiar pouco recebeu recursos para pesquisa e desenvolvimento. A agricultura familiar pouco recebeu fomento. Então, a gente sabe que dados do IBGE confirmam a agricultura familiar que alimenta este país. Porque nós estamos discutindo o que é bom, o que é ruim. O agronegócio tem o seu papel na balança comercial, lá no PIB, mas a agricultura familiar tem um papel fundamental que é de alimentar este país. Todas as pesquisas do IBGE nos últimos anos revelam esse dado. Por isso que a gente está aqui, porque o Planera, para nós, é a pauta central. E você, como um dos colaboradores dessa elaboração, acho que aqui é sair com o compromisso de a gente, de fato, botar na pauta central do governo, entendendo que nós vamos fazer uma disputa muito grande pelas posições aqui já colocadas. Mas isso não nos impede de fazer o debate franco, de fazer nossas lutas aqui na Assembleia. Eu sei que não sou só eu, deputada estadual, que tem falado na tribuna sobre essa preocupação. É uma preocupação de vários deputados parlamentares aqui dessa casa. E por isso que a gente está colocando que nós estamos iniciando uma série de debates, mas a gente quer, concretamente, fazer política para o fortalecimento, para a ampliação de um processo de transição agroecológica, de um processo de transição de produção orgânica. E queremos que Minas Gerais vá na contramão do país, já que o país está na contramão do mundo com relação à redução de uso de agrotóxicos. A nossa luta é que Minas Gerais seja referência na redução de agrotóxicos. Minas Gerais esteja nas manchetes nacionais e internacionais como Estado que produz sem veneno, como Estado que não polui, que não mata, e, acima de tudo, que põe comisa saudável na mesa de todos e todas. Então, a nossa intenção nessa audiência é de dar início a esses debates. e, antes de a gente fazer o encerramento, nós fizemos três requerimentos que a gente vai ler para ser aprovado, provavelmente, na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos. Um requerimento diz respeito a gente que encaminhe para o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e Ganho em Belo Horizonte pedido de providências para realizar o monitoramento da qualidade das águas no Estado por meio do programa Águas de Minas a fim de avaliar a presença de agrotóxicos e os níveis encontrados nas águas superficiais. Nós temos pedido nessa comissão, inclusive, para fazer a análise da água do Rio São Francisco depois do crime da Vale em Brumadinho, que chegou até Três Marias, e nós estamos, de fato, tentando laudos e contralaudos para assegurar a população sobre a qualidade da água do Rio São Francisco, assim como de diversas cidades que esse relatório apontou que encontra número altíssimo de concentração de agrotóxicos na água. Um outro requerimento nós vamos encaminhar para a CEAPA e a Secretaria de Estado e Saúde e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente em Belo Horizonte, pedido de providências para implementar imediatamente o plano de ação da estratégia intersetorial de redução do uso de agrotóxicos e apoio à agroecologia e à produção orgânica planera, conforme determinado pelo decreto conumeração especial 481 de 25 de nove de 2018. E, por último, um outro requerimento que nós vamos enviar à Copasa, à presidência da Copasa e ao presidente também do Serviço Integrado do Norte, Copanor, em Belo Horizonte, pediu de informações sobre quais testes e parâmetros são utilizados pela empresa para qualificar a qualidade da água em função do uso seguro e adequado de agrotóxicos e encaminhando para a Comissão de Direitos Humanos. Lembrando que esta reunião poderá ser acessada pelo portal da Assembleia e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão também ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se à comissão o dia e horário da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, eu, como presidente, agradeço a presença dos parlamentares que não vieram, mas estiveram aqui e mandaram mensagens dos convidados, do público presente, de todos que nos acompanharam pela TV Assembleia. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. Vai acontecer amanhã, dia 2, às 9 horas, com a finalidade de debater a situação dos moradores de Vila Nova, Beira Linha e Morro do Calango, que ocupa a área desativada da extinta rede ferroviária federal localizada nos bairros Pilar e Olhos d'Água em Belo Horizonte, tem de vista que o direito à moradia é considerado um direito humano universal. Eu determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Uma boa tarde a todos e todas e muito obrigada pela presença. Aplausos. Aplausos. Aplausos.